Fala aí pessoal, tudo legal? É Jimmy Anara aqui, é o DM para os mais chegados no canal Trazendo hoje Resident Evil 4 Remake de volta no canal Mais uma vez, dessa vez React de Speedrun, vamos assistir aqui Na categoria profissional, New Game Normal, sem ser o New Game Plus E o Spice tá com record atualmente Com 1 hora, 47 minutos E 45 segundos, cara Ele tá disputando ferrenhamente Com o Sturgeon Sturgeon é um cara que acompanha muito tempo já Eu queria muito fazer um React da run dele Só que dessa vez, o Spice tá na frente Eu ando preferindo assistir o Spice Porque o cara, mano Desde que começou o speedrun do Rei 4 Remake Ele já saiu na frente, muito na frente Batendo recorde quase que todos os dias Aí depois o Sturgeon chegou na cola Eu gosto muito do Sturgeon Porque é um cara que eu acompanho já há muitos anos Na época ele tinha coisa de 300 seguidores Na Twitch, fazendo Livestream de Dark Souls 3 E hoje em dia ele pega coisa de 10 mil Pessoas na live fazendo speedrun É um negócio absurdo Mas vamos lá ver o Spice Ele também tá sendo muito delícia de assistir Porque ele tá mandando o melhor Desde o início do jogo, com certeza Então vamos lá Vamos assistir aqui Tava até agora lendo as regras E eles colocaram uma regra Que eu achei bem interessante Que você só tem 5 minutos Pra ficar pausando o jogo Porque o tempo pausa E você pode pausar de vez em quando Só que pra ir no banheiro rapidinho Mas 5 minutos é o tempo que você tem Durante toda a run Antes os caras ficavam pausando Pra ler comentário o tempo inteiro Era chato pra caramba Eu, na época que eu fazia speedrun Eu tinha na cabeça que eu queria Que fosse o mais sem pausa possível Então Eu lia os comentários Enquanto tava na speedrun Sabe? Eu não ficava pausando o tempo inteiro Perde bastante a graça do negócio Bom, vou deixar o som dele um pouquinho mais baixo Porque ó A voz dele é bem alta E a face canta legal aqui Tá legal aqui Então vamos lá Prepara uma pipoca aí Dá tempo Coloca lá no micro-ondas Mano, iniciozinha tranquilo Ele só vai passar ali no tutorial de spray Spray E pessoal Um aviso muito importante No início desse vídeo, tá? Não pula, por favor Presta atenção aqui comigo, tá? A PulsaTrix Studios Aquela mesma desenvolvedora Que fez o jogo Fobia Que a gente fez séria aqui no canal Tá desenvolvendo o jogo Isla Ele tá sendo feito em Real Engine 5 Então assim Tem uma proporção Um potencial muito grande De vir um jogão Jogo de terror Com uma pegada um pouco futurista Só que não necessariamente futurista, tá? Porque é como se Fossemos viajar em uma realidade virtual Pra vários ambientes diferentes E é um jogo de terror disso Parece que vai ficar tipo Muito bacana Tem um potencial muito grande De ser muito bacana É uma desenvolvedora totalmente brasileira Indie Equipe muito pequena E quem tá ajudando também No desenvolvimento Na parte criativa E dando uns pitacos também Mais coisas que eu tô ligado É o Max Tá? O Max MRM Tá participando disso também E eles fizeram um catarse, né? Pra conseguir juntar Arrecadar dinheiro Pra conseguir produzir o jogo E você vai ser recompensado com isso Com o próprio jogo Então se ele acontecer de fato Se você ajudar com 60 reais Você já garante a sua aqui do jogo É como se você estivesse comprando o jogo Por 60 reais Só que não agora No futuro, né? E ainda ajuda demais A esse projeto acontecer Mas caso você não tenha os 60 reais Cara, se tiver qualquer quantia Que, sei lá Não faça falta pra você Tenta dar uma força lá, tá bom? Vou deixar o link na descrição O objetivo é chegar a 300 mil reais A gente já chegou quase a um terço disso Então... Tá quase, sabe? Vamos olhar por esse lado Só que só tem até o dia Eu acho que o 30 desse mês Se não me engano Então assim Falta pouco tempo Mas é tudo ou nada, sabe? O ideal mesmo Era ter mais ainda Pra conseguir fazer o jogo Bem direitinho Eles colocaram meio que O mínimo pra fazer O negócio rolar Bem feito E, cara O Fobia já foi tão incrível E eu acho que não é muito difícil assim, sabe? Se 5 mil pessoas ajudarem Com 60 reais A gente já chega nesse objetivo E, cara Se juntar o meu público Do Max De todo mundo que tá ajudando nisso, né? Porque vários estão compartilhando Também no Twitter e tal Já daria Mas eu imagino que Com a força de vocês É ela que vai fazer a diferença, sabe? Divulgar pra algum amigo Tentar furar a bolha Vamos tentar sair Desse nosso meio aqui, sabe? Se for possível também Contata lá o Alan Contata o seu YouTube preferido Vê se ele consegue Dar essa divulgada Dar essa força Que com certeza Vai fazer toda a diferença O tempo tá Bem curto E... É isso aí Eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Logo logo vai sair um trailer novo deles Daí eu vou fazer um react aqui no canal Quero bastante fazer E daí já vai ser um vídeo sobre isso daí E eu vou mostrar direitinho Como é que também apoia lá No geral é bem simples Bem intuitivo O link tá na descrição Mas... Daí eu mesmo vou apoiar também Porque eu ainda não fiz a minha parte Mas eu vou fazer logo logo Tá ligado? Só esperando a estrela sair Pra fazer em vídeo mesmo Então é isso Valeu Curte o vídeo E tamo junto demais Ah, inclusive Tem um bagulho muito legal Nesse vídeo aqui Só que é lá pro início da ilha Então... Fica até lá Isso foi uma piada no meio do vídeo Eu fiz Falei que ia fazer Eu fiz Ó, por enquanto é de boa Isso aqui tudo a gente já fez Até na época da demo, né? De tanto repetir a demo Eu já tava jogando nesse... Nesse na época aí já Eu vi até que tinha Speedrun da demo, cara O... Pai, esqueci o nome dele Mas o Jappa lá Que faz de... Rei 4 clássico também Ele fez do Rei 4 remake Na demo E... Foi legal ver Engraçado que... Nenhum dos nomes que a gente via Fazendo speedrun no clássico Acabou fazendo remake, né? O Spice eu não lembro dele fazendo No clássico Eu não vi nenhum nome ali nos tops Eu tava lendo agora Eu tô acompanhando já faz um tempinho As speedruns aqui Vocês viram que ele até usou Um esqueminha ali Pra subir a escada mais rápido, né? Você se abaixa e levanta O Leon dá uma corridinha maior Você salva... Deve salva a menos de um segundo Nessa brincadeira Mas... Speedrun, meus amigos Aqui... É... Eu vou usar até a analogia do Waifu O Waifu, ele fala que... Speedrun é uma categoria... É um jeito de jogar diferente Pra muita gente considerar errado Mas é como se fosse uma piscina vazia A piscina vazia tá lá As pessoas encheriam ela Tomariam banho Um skatista coloca nela vazia mesmo E aproveita ela vazia E é um jeito de aproveitar, né? Você aproveita ela Ela é perfeita pro skatista, né? São aquelas de cimento, né? Eu acho que é de cimento Aquelas piscinas Sem ser aquelas azuis lá Aquelas que é... É muito comum nas gringas, né? Que elas são ovais assim Skatista se amarra É... Walter White A casa do Walter White Do Breaking Bad O pessoal vai lá e fica... Aproveita a piscina dele lá com o skate Então... É como se fosse isso Speedrun, cara Você aproveita o jogo De um jeito diferente E com certeza Pros caras aproveitarem o jogo Desse jeito aqui E eles tem que aproveitar muito Do outro jeito Mas então agora Vamos lá Começou o jogo de fato Que até agora era só correr, né? Ali o início a gente já sabia Eu não lembrava que eles tacavam Um flash, mano É a primeira vez que eu vejo Tacando um flash aí Ou era assim desde o início? Não, eles mataram... Ó, mudou um pouquinho Da época que eu tava vendo Ele dá um tiro no cara ali Ele matava um deles ali Mas agora tacou a flash Ah, a granada vai matar Bem mais gente, se pá Ó, essas pausadas Tem gente que não sabe Pra que que serve Alguns... É... Pessoas que fazem speedrun De fato não sabem Pra que que serve Pelo visto matou 11 inimigos Não, 6 inimigos Aparece ter um contadorzinho Bem pequenininho lá no canto E você tem que matar Se não me engano 17 Pra acabar essa parte, tá? Então são duas granadas Bem dadas Só que daí Eles dão essas pausadinhas Eles pausam durante a explosão Tem gente que acredita Que a explosão Pega uma área maior Fazendo isso Tem gente que acha Que é placebo Bom O ponto é Todo mundo faz Ó, agora ele não fez Foi só falar Eu começo a achar Que esse negócio é placebo Mas... Se os caras fazem Dá certo Olha lá Já passou Matou ali 15 inimigos, tá? São 15 Não 17 E tá na mão Passou rapidinho Até estratégia é parecida Com o clássico De passar aqui O clássico também era Duas granadinhas Duas ou três? Duas granadinhas E matava o primeiro inimigo Antes parecia mais Ele tacou a flecha No início ali Mas antes você dava A volta por trás Por onde ele foi E matava o inimigo Que tinha ali Na frente da igreja Mais ou menos E eu tava lendo as regras Porque Essas speedruns Elas estavam meio que Sem regras Porque não tava Não tinha nada ainda Na speedrun.com No site principal Onde se juntam Todas as speedruns As speedruns ali Olha que esquema legal De abrir a porta É muito massa Daí Dando tiro pela porta mesmo Dá pra abrir E eu lá no início Achava que eu tava Descobrindo o mundo Tacando uma granada Pela janelinha Sendo que nem granada Precisava Era só um tiro Pela janelinha Ou fazendo nesse esquema Que é mais louco ainda Então atira pela porta mesmo Mas vai ficar mais interessante Tem bastante coisa Nessa run Bastante coisa legal Infelizmente O glitch da sniper Foi tirado Na atualização Então Aqui eles tão jogando Na atualização anterior Porque quando saiu Essa última atualização Agora Eles tiraram o glitch Da sniper Que você atravessava Um monte de parelho De porta E salvava muito tempo Então Quando tiraram isso Os speedruns reclamaram Um pouco Teve os caras Que defendem que Ah isso é glitch Tem que arrumar Só que era um glitch Que ninguém Sinceramente Não atrapalhava em nada Se você tá jogando Da forma normal Sabe Só atrapalha Se você Não atrapalha Na verdade Ninguém vai descobrir Só se você usar Porque quer Porque descobriu Um vídeo no YouTube Aí faz sentido Mas ainda assim É só não fazer Sabe Não atrapalhava em nada Quem queria jogar Casualmente Mas Os caras tiraram Eu sou a favor De manter gente em jogo Quando As pessoas gostam Do glitch Sabe Um exemplo Um exemplo Fortíssimo Disso Foi o The Duel Quem jogou aí A época do The Duel Eu podia abaixar um pouquinho Porque fica duas pessoas falando E o som do jogo Dele já tá tão baixinho Já O foda é que eu abaixo O máximo E não vai O som da voz dele É muito mais alto Do que o som do jogo Mas o The Duel Ele era um jogo Incrível Que ele só era incrível E tão amado Assim Claro Depois foi acabado Que isso Cara Que isso Eu não sabia dessa não Essa aqui é novidade Pra mim também Que da hora Velho Ó Virou ali Tchucu tchucu E tá andando Eu achava que esse glitch Esse aqui era só Na nova atualização Será que eles são Na nova atualização Vamos ver junto Essa hein Porque eu lembro De ter visto esse glitch Aqui sendo Da nova atualização Se ele não fizer Os glitches Da Sniper É porque esse aqui É da nova E que da hora Do nada O cara sai andando No meio do mato Deixa eu ver Se tem como aumentar A qualidade Tá no máximo Já Ó Caiu Caraca Já sai na frente Do Luiz Que absurdo Que absurdo Nossa Que da hora Apesar que antes Também Vamos combinar Era só andar reto Abrir uma portinha Dar a volta Puxar o armário Ah Daí realmente Você tinha que andar Lá pra frente Daí ia ter um Ganadinho lá Segurando o alçapão Não era muito difícil Em speedrun Mas deve salvar Um tempinho Coisa de 10 segundos Talvez Ele salvou ali 12 Só que ele deve ter Feito zen na run dele Que foi recorde também Então Mas é incrível O quanto o Spice Tem Como é que fala Como ele não erra Sabe Ele tem consistência Tanto que o tempo dele Ali é o melhor É 1.49.32 Daí um dia depois Ele já faz um tempo Melhor ainda Depois um dia depois Ele já faz um tempo Melhor ainda O que eu sinto É que o R4 clássico Te penalizava mais Quando tinha Por conta dos RNG Sabe O clássico Era mais difícil O pessoal Manter essa consistência De ficar salvando o tempo O tempo inteiro Não sei Pode ser só uma Dedução minha atual Porque os tempos Ainda não são tão maduros Assim né Daqui por exemplo Dois anos Aí sim a gente vai ver As runs em um nível Assim que Simplesmente não dá pra errar A margem vai ficando Muito pequena A margem atual É relativamente Alta até Passou de boa Pegar os itenzinhos Eu acho que ele nem Pega as ervas Praticamente né Ou ele pegou Deixa eu só ver aqui Ele pega ali Não deu pra ver de novo Deixa eu ver quantas ervas Ele vai pegar aqui Ah ele pegou as duas Beleza Minha facecam tá bem em cima De onde fica as ervas ali Deixa eu mudar pra cá Aqui eu tampo o FPS Não tá de boa O pessoal também Costumava muito Ficar mudando O FPS E principalmente Nas outras Nos outros jogos Resident Evil 2 3 Mudava o FPS do jogo O tempo inteiro Porque mudava bastante A forma como o jogo Funcionava A re-engine Ela depende muito Ali da taxa de quadro Sabe A mecânica dela É muito dependente Da taxa de quadro Então Aqui eles limitaram Você não pode ficar mudando Toda hora O FPS Só pode mudar Em certos capítulos E certos pontos específicos Um deles Se não me engano Eu acho que é na vila Quando você deixa 30 FPS O granado te pega Com mais dificuldade Sabe Então você consegue Desviar dele mais fácil 120 O granado te pega mais fácil Só que daí você tem mais É É mais rápido A forma como o Leon Se move Sabe É mais fluida Acaba ficando mais fácil De mirar e tal E em speedrun A gente quer jogar Da forma mais fácil Possível O desafio maior Já é o tempo Tudo que você puder Roubar ao máximo E glitar Para conseguir passar Mais fácil É melhor Às vezes A estratégia que é mais rápida Nem sempre é mais fácil Só que o speedrun Tem que fazer Então Isso já balanceia o jogo Sabe Balancia Balanceia Balancia Balanceia Ai Eu devia ter ido mais Nas alas de português O som do jogo Está muito baixo Eu vou deixar ele falando mesmo Mano Eu quero usar o som do jogo É só ficar mais calado Quando ele estiver falando Eu não preciso falar Tanto assim também Pior que eu gosto Tanto do jogo Que eu estou jogando aqui Assim né Eu estou assistindo aqui Assim tipo Apoiadaço Para frente Prezendo atenção Eu acabei de fazer O react Da speedrun De Devil May Cry 4 E é muito legal de ver Mas é muito chato de ver também Isso solvessa Isso solvessa um problema Que o jogo teve Porque em todo outro RE game O mashing Não foi tão ruim Porque você poderia Double input No jogo Tipo Na keyboard Ou mouse Você poderia fazer Double inputs Mas o problema É que os double inputs Neste game Não funcionam Como eles fizeram No RE No Village No 7 No 2 No remake No remake No remake Não funcionam Neste game Legal que o som dele Começa o passo E vai Então você tinha que Mase Um botão E por 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 Eu estava tão ruim Neste game O mashing Comparado Com os outros Games Ele reclamou Agora de inputs Do controle Parece Tipo Fazer 2 inputs Neste jogo Não funciona Também Eu acho Que foi Isso Eu também não sei Inglês Fluentemente Sei muito pouco Consigo entender Algumas coisas Só que Muito fraco Sabe Minha 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 Nossa Then Coitado Bichinho Oh Abaixando Para correr Mais rapidinho Igual Eu estava Falando Eu vi Agora Do Devil Mayors Logo Achei Meu Mee Sabe Assim É Legal Vocês vão Ver lá No Vídeo Só Que A maior Parte do Tempo Tu Não Precisa Nem Prestar Muita Tensão Porque No Modo Normal O Jogo Parece Sei o Modo Normal Pro Um Cara Que Está Fazendo Speed Parece até meio ridículo, sabe? Passa tudo muito rápido Ele dilacerava todo mundo Uma das partes que eu acho mais chata Pra quem tá aprendendo a fazer speedrun É fazer essa gestão de item Porque você tem que ter sempre os itens certos Pros momentos certos, então é uma decoreba gigantesca Assim, você tem que ir assistindo Assistindo, fazendo speedrun Tentando, vendo como é que sai pra ti E também pros caras E aprendendo exatamente quais itens pegar Em quais momentos, esses itens assim Que ele tá passando pegando Se você pega mais, depois você vai ter que vender Ou tirar da maleta, ou que perde tempo Se pega menos Você roda em muitos chefes aí Eu sempre gosto de Quando se trata de Resident Evil, ver no modo profissional Exatamente que tem um certo desafio a mais, né? E deixar a speedrun bem mais interessante de se assistir Agora tem uma coisa que eu queria ter falado antes Eu esqueci do que eu tava falando e daí voei Ah, ele tá usando essa máscara Não podem usar nenhum tipo de roupas no Leon e tal Que dê vantagem Se não me engano, essa máscara ele não dá vantagem nenhuma Então ele usa só porque o Spice é estiloso Ele tem noção de moda Eu joguei muito pouco com esse jogo até agora Eu só zerei em vídeo e live, né? Eu zerei uma vez no modo hard E uma vez no profissional em live Só, eu nunca mais abri o jogo Eu até pensei em fazer speedrun Só que eu... Não sei É muito empenho pra algo que, tipo Eu ia viciar o canal só em R4 de novo E eu não queria isso, sabe? Então eu quero manter o canal mais variado e tal E daí a gente vai trazendo conteúdo conforme for relevante Tipo o Separate Ways Que logo logo deve vir Eu fiz também o... Ah, eu fiz também o The Mercenaries Tem essa Acho que faz... É mais saudável manter dessa forma Se eu fizesse live em algum lugar Talvez fizesse sentido meter umas speedruns Só que... Eu lembro quão tenso que foi na época da Mixer Foram seis meses treinando speedruns Tinha quatro quase todos os dias Que requer bastante treino Já faz quanto tempo já que o R4 foi lançado? Um mês? Eu tô meio sem noção Dois meses no máximo E os caras já tão jogando bem assim, né? Só com certeza Isso daqui vai amadurecer muito ainda Vão amadurecer muito ainda Essa run aqui Só que aqui é muita dedicação Os caras abriam live e faziam tipo Dez, onze horas de live, mano É muito doido Todo dia É, mano Por enquanto tá tranquilo, né? Ele tá mais é correndo mesmo Não tem muito o que fazer Pegando os itens certos, né? Agora é parte mais gestão de item Eu acho muito legal Esses detalhezinhos sutis Pra você ganhar um tempinho, né? Tá com a faca pra não ter que descer a escada Nem ter que apertar um comando ali Eu acho que não tinha escada, né? Eu acho que o Leon pula mesmo Só que ainda assim Tem uma animaçãozinha mais lenta Do que só sair correndo Eu não tenho que acertar essa run É meio que acertar Talvez eu não peguei Porque essa seria a pior parte do jogo Se eu beber a drink Porque eu não posso pegar aqui Ultimamente eu tô tentando Fazer bem mais vídeo Tô gravando, tipo, todos os dias Uns dois, três vídeos Quatro vídeos, às vezes E deixando sempre vídeo adiantado E daí fim de semana eu tô ficando mais livre Pra ter tempo com a Nanda e tudo mais Isso tudo pra que eu consiga Adiantar vídeo o suficiente Pra que eu consiga focar em alguma coisa Sabe? Em algum vídeo que dê mais trabalho Tipo, eu queria muito tentar Fazer algum tipo de desafio no R4 Pra fazer, tipo, um jogo Um... Zerar o jogo E fazer um vídeo falando sobre esse zeramento Sabe? Ou até mesmo falar Falar sobre como foi a minha Minha experiência no modo profissional mesmo Um vídeo só falando sobre o modo profissional Que a gente zerou aqui em live Um resumão de tudo, sabe? Só que eu tô vendo o quanto é difícil, cara Por mais que você grave vários vídeos Tem os vídeos aleatórios Que eu quero intercalar mais vídeos de série com Outros vídeos E é difícil pra caramba Porque os vídeos aleatórios São mais complicados de Tanto de gravar Porque são vídeos longos que eu tô fazendo, né? São dois, três vídeos por dia Mas são vídeos de uma hora e meia Duas horas que eu tô gravando Com a edição olí fica Às vezes uma hora, uma hora e meia Mas, em geral, eu passo sempre duas horas de gravação Aí, por mais que eu tente adiantar vídeo Pra conseguir fazer algo diferente O diferente também requer mais tempo ainda Então, é bem complicado Mas eu vou tentar Aí, uma das ideias era começar a treinar também Uma speedrun Porque eu tenho vontade, sabe? Só que... Aquela coisa Aí, no geral, eu ficava só assistindo Nesse início aqui é mais tranquilo, né? Todo speedrun tem aquele momento Que é mais correr mesmo Não tem muito o que fazer Não tem muito o que falar Mas daqui a pouquinho fica interessante Até agora eu tô tentando lembrar O que eu ia falar anteriormente Eu ia falar algum bagulho Que eu esqueci Como eu amo minha memória O que é o Neve's Curse, Tetra? Não está tendo o bônus aqui Mesmo depois de relater A gente estava até indo bem Eu estava conseguindo finalizar todos os assuntos Era sobre alguma coisa da vila? Era sobre a vila? Não era sobre a vila Será que era sobre a vila? O que foi agarrado? Daí ele vai o que? Resetar? Não, tá pausando Não entendi por que ele ficou pausando Ah, deve Talvez vá mais rápido fazendo isso O lance de pausar é como se Esse jogo é baseado no FPS É como se fosse meio que um Dar uma burladinha ali no FPS, sabe? Então muda algumas coisas quando você pausa Pelo menos é o que o pessoal acredita Com... No lance da granada, né? Se é verdade Ainda fica essa dúvida aí Mas quando você pausa O tempo para ali Então... Porque ele é baseado no... Em game time Então o tempo do próprio jogo E quando você pausa o jogo Ele... Pausa o tempo de gameplay Então é tranquilo Tanto que uma das regras... Nossa, que legal Ele caiu direto lá embaixo Tanto que uma das coisas Que você não pode fazer no jogo É salvar ele Fechar o jogo e abrir de novo Porque daí reseta O tempo do... Em game time, sabe? Então você não pode fazer isso aí Nessa run Tá cheio de regra e tal Ah, eu acho que era isso aí Que eu ia falar antes Que... Enquanto eu tava acompanhando Ainda não tinha as regras E também não tinha algumas coisas ali Do... Do speedrun.com Que agora tem Então agora tá mais certinho Tanto que tem um glitch Que nem pode fazer Que agora estão na dúvida Se pode ou não pode mesmo Sabe? Que eu acho que agora vai poder A gente vai ver aqui Só que é mais pro final É lá pro final mesmo Um glitch que ele era... Não podia Não oficial Mas agora é Talvez Quem sabe Não sei Ó, ele foi agarrado uma vez só E ele perdeu quase 30 segundos Nessa brincadeira Porque ele tava salvando 8 segundos E agora ele tá com 20 negativo Perdeu quase 30 segundos Nessa brincadeira aí Cara, o Deolago é muito legal Ver eles matando, mano E é legal porque tem uma barrinha de vida Ali embaixo Acho que ajuda muito também Pra ter uma noção Pelo menos, mas já? O que que deu aqui? Peraí, 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 peraí Tem esqueminha aqui Ah, mudou o FPS Não, tem a ver? Peraí, peraí, peraí Ele mudou o FPS ali agora Na hora do bicho Se não me engano o FPS faz essas ondas aqui, tá, pessoal? Então com menos FPS Faz menos essas ondas E atrapalha menos o rolê Mas olha só a vida do bicho aqui, ó Tô 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 Muito dano Tô Cara, mas não faz sentido Como que o bicho morreu tão rápido assim? Tá no modo profissional Que doideira, cara Eu acho que eu já tinha visto isso já Mas ainda assim, é muito doideira Oh, o cara até perguntou ali, ó Você deu sete hit? Obrigado, Everton Base é D.A. glitch Cara, é algum glitch isso? Será que é glitch isso? Algumas coisas eu sabia Outras coisas que são novas Então eu tô na dúvida As coisas que eu sabia Isso aqui já é coisa nova Já que não tinha antes Aí, ó Você acha que é o gigante D.A.? D.A. manipulação D.A. 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 O que seria esse glitch D.A.? Eu vou pesquisar aqui rapidinho Esse D.A. glitch É como se fosse Uma dificuldade dinâmica mesmo Que ela leva pra zero Mesmo no modo profissional E daí ele morre com sete hits É, aí, ó A justificuldade dinâmica É tipo isso mesmo É a dificuldade dinâmica Game rank 10 aqui, ó Cara, pra chegar em zero A dificuldade dinâmica Tem que estar no modo mais fácil Aí, ó O profissional geralmente é 10 ou 11 Não muda muito A dificuldade dinâmica se baseia nos itens Se você tem na maleta Então se você tem muito item Ela fica mais alta Porque ele sabe que você está pronto Pra lidar com mais dificuldade Tem também a dificuldade baseada em ação Então se você toma hit demais Diminui um pouquinho Lembrando que é limitado Então no modo intenso Limita até certa parte Até um certo número Tipo até sete No modo normal limita até três, sei lá E o modo easy lá pra baixo Sabe? Ó, com esse Eu acho que isso aqui é como se fosse um mod, né O reframework Aparece tudo certinho aqui O que ela acredita é que esse glitch existe Porque Parece que eles atribuíram Tipo De tal número até tal número Fica No GA 10 E de tal número até tal número O GA 11 Só que Parece que não pega decimais Então se O seu número ele tá com decimais Logo Como não foi programado Fica zero Então tipo Mesmo no modo profissional Que só ficaria entre 10 e 11 O nível de dificuldade fica zero Sabe? Então Doideira E eu posso ter entendido alguma coisa errada Tá? Mas Parece que a teoria dela É só uma teoria Parece que é essa Parece que a gente descobriu então, hein Aqui embaixo, ó Aparece o rank Que tá Tá no 11, né Jogando profissional no 11 É o modo mais difícil do jogo E aqui tá com alguns decimais Bem aqui no action point Tá vendo? Logo O Deulago Vai ficar com zero Mas por que que esse Aqui, ó Aqui tá com alguns números decimais Quando é que foi que ficou decimais? Deixa eu só ver aqui Quando ele tomou esse hit Tava imaginando que fosse esse hit aqui Que fosse fazer isso Aí, ó Ficou decimais Tá vendo? E agora quando ele chega aqui no Deulago Assim que ele tacar o primeiro arpão nele Ó lá, ó A dificuldade dinâmica do jogo foi pra zero Então os sete hits ele mata Cara Eu adoro esse tipo de coisa em jogo, velho Em speedrun Sério, como é que esses caras cobram um bagulho assim? No caso do E4 é muito legal Porque esse reframe work aí Mostra tudo o jogo, né? Quantos inimigos tem? Barra de vida? É... A dificuldade dinâmica atuando aqui Tipo, tem como ter controle dela direitinho, ó Então aqui é a dificuldade dinâmica por ação Então quando você toma hit E itens quando você tem os itens na maleta, né? Baseado nos itens que você tem na maleta Na quantidade de itens que você tem na maleta Embaixo ele tem a vida de todo mundo da área Cara, que da hora Fiquei feliz de a gente ter descoberto aqui agora Graças ao comentário do Tetra 76 Pessoal, interrompendo aqui rapidinho Só pra pedir pra você deixar o like no vídeo Era só isso mesmo Tchau Ai, que legal E pelo visto então Se for pela atualização Eles estão na atualização Que não tem mais o glitch da Sniper, hein? Eles ainda estão conseguindo recordes Vamos ver Vamos ver se vai ter o... O glitch da Sniper aí Eu acho que tem, hein? Eu acho que quando eles mencionaram ali a atualização Não foi da nova, nova, né? Foi Alguma antes da que tirou O glitch da Sniper Mas então Ele já passou ali pra pegar o ovo? Não, né? Ele acabou de sair dali Agora ele vai pegar o ovo Vai pegar o peixão também É importante fazer esses desafios Que a gente vai ver daqui a pouquinho Por quê E o ovo dourado tem que pegar também, né? Eu acho que eles pegam pra dinheiro, né? Nem pra atacar no Salazar, não É, ó Pegou o ovinho normal Ovinho de ouro Pegou outro ovinho normal Isso é o legal dessas speedruns Que tem um pouco mais de desafio Por isso que eu sempre vou atrás As que tem, tipo, modo profissional e tal E por isso que eu gostava de correr Que era sem meu jão Que era sem o mercador, o mercante Simplesmente porque Por mais que seja uma speedrun Ainda tem o fator gameplay, né? Você ainda tem que prestar atenção no jogo Pegar os itens certos E tomar cuidado e tal Tem um certo nível de dificuldade maior Quando você não tem isso Vira aquele passeio no parque Igual foi o Death Note 4 Nice speedruns Que a gente viu Agora eu tô até na dúvida De qual deles vai sair Primeiro Inclusive, pessoal Não esquece de apoiar lá o Ayla, tá? Max tá participando É a galera do Fobia Sabe como é Eles estão Eles com certeza vão fazer Um trabalho incrível Mas precisa bater Aquele Aquela meta lá Então Dá uma força O link tá na descrição, tá bom? Não esquece não É muito importante E se você apoiar com 60 reais Você já vai ganhar o jogo Tá ligado? Mas se você Não tiver 60 pila E quiser ver antes O jogo vai ficar bom mesmo e tal Pelo menos dá um apoio Com uma grana aí Que não vai fazer falta pra ti, sabe? Ajuda muito, mano Não custa nada Eu já fiz minha parte já no início do vídeo Se você não viu Dá uma olhada lá Eu acho que eu vou baixar um pouquinho mais no meu ouvido O som do jogo Porque fica confuso Ah, eu posso fazer sabe o quê? Tá no YouTube, né, mano? Ah, sério? Eu que não colocou as legendas, velho? Não custa nada É só apertar lá no YouTube Ele deixa pra criar as legendas automáticas, mano As legendas do YouTube automáticas Funcionam super bem, não faz sentido Deixar desativado, mano Bom, né, sabe os Os puzzles de cara Tem que decorar Não tem como Eu jurava que esses puzzles aí Iam ser aleatórios Tipo, cada jogada que você faz Seria diferente Mas não é não Sempre a mesma coisa O que é bom, vai Pra quem faz speedrun realmente Puzzle fica um negócio meio chato Em speedrun Na maioria dos casos E esses jogos são muito bons De fazer speedrun E esses jogos são muito bons E jogos que tem fator replay muito bons São bons de fazer desafio Tipo, a gente vê aí Os jogos que tem um fator replay insano Não era GTA San Andreas Porque tem, né Aquele mapa incrível lá dele Então a gente não cansava de jogar a mesma coisa E sempre descobria coisa nova Porque era um mapa Muito Muito legal God of War Resident Evil 4 Jogos assim Fator replay muito bom Devil May Cry E a maioria deles Acabam Dois deles Metade deles Tá Já me corrigi, tá Tô tentando lembrar aqui Por que ele pegou um peixão Eu acho que ele pegou um peixão Pra vender mesmo Só pra conseguir dinheiro Eu acho que ele não faz desafio Com o peixão Deixa eu ver Nossa, esse botão de organizar a maleta Foi Delicinha Pelo menos eu não tinha mais paciência De ficar arrumando a maleta Ah, tá Ele usou as spines Pra conseguir dinheiro Só que dessa forma, né Vendendo a máscara Pegando a máscara E vendendo ela Ó, e vendeu o peixão também Ah, só que o peixão Ele é pra vender No fim das contas, né Mas ele não pegou o objetivo não Senão tinha brilhado ali o objetivo Ah não, brilhou, brilhou Ele pegou sim Nossa, ele tá com mod na Snipe Olha só Poder ter soldado Esse Kitschner No meu inventório São modos só de aparência Nesse caso, tá pessoal Categoria não permite Um monte de coisa Tem que tomar cuidado Se vocês pretenderem Fazer speedrun desse jogo Deem sempre uma boa olhada Lá nas regras, tá É sempre speedrun.com E daí Ali você entra lá Pesquisa Resident Evil 4 2023 E aí Vocês vão conseguir Olhar lá As regras Tem regras de jogo E regras da run mesmo Da categoria Ó, é bem legal A luta contra o gigante Ó, porque o rifle Dá bastante dano Dá pra ver ali embaixo Né Nossa, o primeiro tiro dele Foi bem no meio da testa Olha lá Olha o dano que dá na plaga agora Cada tiro Dá uns 3 mil de dano Porque agora sim O rifle tá brilhando, né Tá dando dano No ponto fraco Ficou muito legal O que eles fizeram com o rifle Porque antigamente Tiro em qualquer lugar O rifle Destruiu os caras Só que agora Só na cabeça Tem que ter mira boa Quem joga no console Ele sofre Quem joga no console E não é tão acostumado Fala lógico E já foi Só no rifle, né Não tem muito segredo Até aí Eu acho mais legal Quando tem alguma tática Esquisita Sabe E por isso que eu gostava Bastante da Da run Sem miojão Do Rei 4 clássico Porque Era um É um negócio esquisito Jogar sem poder Acessar o miojão Sem poder vender itens Sem poder comprar item Nada Então Era uma gameplay esquisita Você olhava assim Tinha que dar jeitinho Pra matar o gigante Na faca Tinha que dar jeitinho Pra matar na granada Tinha que rebolar Aqui já é um pouco Mais normal, né Pega a arma mais forte Mira, atira E acerta É isso Eu adoro isso, cara A gente fica com o maior medo Do bicho jogando Pela primeira vez A gente vai ver o speedrunner Jogando O cara só passa Pelo bicho Como se fosse nada Tipo, ah mano Dá licença aqui Um momentinho, por favor Com silêncio Com silêncio E a gente ainda Tá no início do jogo Chegando quase Ali nos 26 minutos Vocês curtem Esse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários Eu tenho muita curiosidade De saber se vocês preferem O inteiro logo Ou que o reparta Em Faça Parte 1, parte 2 Quando for assim Não sei Sempre fico um pouco Na dúvida Eu acho que eu prefiro O inteirão mesmo Nossa, que satisfatório Que foi ver isso Ele vai ter Zero flashes Pro waterball O cara comentando ali Eu tava prestando atenção Uma coisa Agora que eu lembrei Esse lance de item Que pelo que eu vi O que pega bastante Nesse remake aqui É RNG de item Porque se vem Uma granada explosiva Duas ali pra você Em uma certa parte Pô, você tá feito Você vai ganhar muito tempo Com certeza Mas se não vem Se o RNG não cantar Com a sua cara Aí dá ruim Se liga O capítulo 4 ali Ele conseguiu Tempo gold Né Que é esse coloridinho Dele ali O rainbow Pra quem não sabe O que seria um time gold No time split ali Que é o Tempinho Esse aqui Esse aqui Então o tempinho verde É porque ele tá positivo Então ele ganhou tempo E aquele douradinho ali Que normalmente é dourado O pessoal chama até ele de gold Mas ele configurou Pra ser esse rainbow Que é um Um arco-íris ali Né? Fica mudando de cor Arco-íris não Fica mudando de cor Basicamente É o melhor tempo Que ele já fez Nesse segmento Tá? Nesse stretch aí Porque esse programa Ele é muito da hora Ele computa todas as vezes Que você já jogou E daí ele Fica salvo ali Todas as suas tentativas Então quando você consegue O melhor tempo até hoje De um stretch pro outro De um segmento pro outro Ele computa e sabe Tipo Opa Esse aqui foi Cara Entre esse segmento Esse aqui Foi a vez que você fez Mais rápido até hoje E é sempre muito gratificante Você ver isso Que daí você tem certeza Que você salvou tempo E salvou tipo O máximo que já conseguiu Até hoje Sabe? É bem legal É bem gratificante Ver alguns desses Daí na run Quando o cara faz o record Geralmente tem alguns desses Nem sempre, tá? Porque as vezes você fez Um stretch muito bom Em outras runs Dessa vez você só salvou Só que você foi mais consistente Você salvou mais tempo Mais vezes Quer dizer Você salvou menos tempo Só que mais vezes E acaba conseguindo o record É triste quando é assim Mas é Funciona da mesma forma, né? Ele tá com a Ashley Só que ele tá só tipo Ignorando full, né? Aí, ó É legal isso aqui Porque quando a Ashley Fica muito atrás E ela chega a ponto De falar tipo Não me deixe Cara A Ashley vira Sério O Ronaldinho Gaúcho E sai Mano Driblando todo mundo E chega no Leon É muito tranquilo Quando ela fica muito longe Olha lá, ó Gritou Ela chega rapidão No Leon Quando é assim Nesses aspectos Que eu achei a Ashley Muito mais inteligente Do que era o antigo, mano O Max falou que teve Bastante dificuldade com a Ashley Eu ouvi muita gente Falando mal da Ashley Eu fiquei tipo Mano Falando mal da inteligência Artificial dela Eu achei tipo Mas nossa, sério Vocês viram, né? Ela praticamente mais ajudou Do que atrapalhou A gente usava ela pra Deixa eu só levantar Minha cadeira aqui Caraca Quando eu levantei a cadeira Ficou a tela preta Eu falei pronto Fiz merda Estraguei o PC Ah, ele tá com uma skin Diferente no Leon A impressão Ah não Só bugou mesmo Cabeça do Leon Ficou bizarra Bom, essa parte Deve ser por inimigo morto, né? Por isso que ele vai Sentar-lhe o sarrafo Mano Sete kills já Granadinha explosiva Nossa Eu Na série até Eu comentei disso Que Matar os inimigos Quando estão ali fora É muito da hora E se contabilizar O pessoal vai com certeza Matar dessa forma Porque ele se acumulou muito Ele fora Dito feito Porque se contar kill Acaba mais rápido a parte Treze Quatorze E agora ele tá fechando Geralmente quando é Número de kill O pessoal não fecha Pra que os inimigos Entrem mais rápido Dessa vez ele tá Se controlando ali Ah, ele fechou lá embaixo Já foi lá pra cima Será que depois que O Luiz subir Daí sim Pode ser que seja por tempo Isso Aí ó Foi Tem até o split Só pra isso Olha o ladder O tempo foi certinho Perdeu só um pouquinho De tempo só Então deve ser uma quantidade De inimigo E depois é por tempo Faz sentido Depois de matar ali Seus onze inimigos Que ele tava Bom Não lembro Mas voltem aí no vídeo Que vocês vão ver Depois de matar aquela quantidade De inimigo ali Já sobe Espera E ele vai lá pra baixo Lutar Interessante É, pelo que eu sei Depois de matar esse inimigo aí A parte já acaba Então faz sentido Os caras já querem E o mais rápido possível Ele Nossa, que legal Ele já mira no chão Porque já sabia A cabeça do bicho E tá ali pra baixo Nossa senhora Igual falei pra vocês Cara Pra quem joga no PC O rifle vai brilhar E muito Tá E brilhou Tá maluco Jogar no PC É outra vibe Pra mirar assim Nossa Nossa Salvou mais tempo O cara tá brabíssimo Quase um minuto Caramba O pessoal todo felizão Porque a cabine foi bem feita Tá vendo gente A gente quando assiste Só a speedrun Do cara Que conseguindo tudo Pensa tipo É easy Mas não é mano Tem várias formas De dar errado aquilo ali E a gente tá vendo O que deu certo Mas se não desse Qualquer coisinha ali Já dificulta bastante Por isso que o pessoal Comemora muito Quando pega um RNG bom Quando as coisas dão certo Mas quando a gente Assiste só a run Do cara que deu certo Funciona parecido Com esse sistema de tipo Essa galera que confia Numas coisas de investimento E tal E fala tipo Mano Quero fazer isso aqui também Porque dá certo E eu conheço o cara O chitãozinho lá Que ele faz E ganha muito dinheiro Fazendo isso Só que O cemitério dos fracassados É silencioso Então você vê o cara Que deu certo Mas você não vê Os 200 caras Que tentaram também E deram tudo errado Aqui no caso A gente tá vendo o vitorioso Só que o louco É porque ele é bem consistente Então a maioria das vezes A run dele é boa Mas várias vezes Eu já abri a live dele ali Pra ver Eu abro as gravações Da Twitch Pra ver Sempre acompanhar ali Se ele já pegou Um record de novo Tô sempre acompanhando Ele e o Distortion E Tem sempre umas 5, 6 runs Que deu errado Daí ele consegue um record 5, 6, 7, 8, 10 runs Deu errado Consegue um record Comum Agora como tá mais Nesse processo de aprendizado Aqui Porque toda hora Tá surgindo um glitch novo Sério Em coisa de menos de um mês Que eu fiquei sem ver aqui Acho que deu o que? Uns 10, 12 dias Que eu fiquei sem ver Já Tem 2, 3 glits novos aí Já e mal começou a run Eu só não fiz esse vídeo Mais cedo Porque né Eu queria que amadurecesse Um pouquinho mais as runs Pra Que se eu tivesse feito Ia ser antes do Uma hora e cinquenta Tava tipo Em uma hora e cinquenta e cinco Quando eu tava Acompanhando mais Assiduamente Então não ia ser tão legal Quanto vê agora E no futuro Qualquer coisa A gente faz outra De alguma outra categoria Ou se mudar muito Essa daqui Cara legal que eles Não usam o sistema Da mina né Porque a gente sabe Que tem como Quase que pular Essa parte aqui Se você usar a balestra A balestra Tá muito forte Ó que legal Ele deu uma bugada Forte na velha Só ignorou ela Não tem porque Matar as duas Tem o sistema Da balestra Que a gente O pessoal descobriu Depois né Que ela tá muito forte O lance de As lança minas dela Não é tão difícil Assim de fazer E realmente É muito roubado Só que não vale a pena Pelo visto Ó o pessoal falou Aqui ó DA Kick Did you work Não funcionou O DA kick O pulo de Dificuldade dinâmica Vamos ler assim né Nossa senhora Que aflição O pessoal Nos comentários É que é o cheta Dead dodge Esse Aquela esquiva dele Realmente foi incrível Tá Agora é hora Do bitores Ó Um tirando um bacinho Na cabeça de um Na cabeça do outro É necessário A dificuldade dele Dinâmica Tá 11 Então é tipo Muito tiro na cabeça Pro cara Colocar a mão na cara Tem um vídeo Do Felipe Ramos Explicando bem direitinho Como tá funcionando A dificuldade dinâmica Do jogo E como funciona Também A porcentagem de chance De cada arma Derrubar o inimigo Fazer ele Colocar a mão no rosto Ali Pra né Você chutar ele Ou algo assim Ó Agora vai ter um glitch legal Você tem que abaixar Ali pertinho do meu jão Abre ele Fecha ele Abre ele de novo Algo assim E daí você já consegue Entrar aqui Esse aqui Eu já vi como fazer Não fiz ainda Mas já vi como é que faz E é bem legal mano Olha isso Olha o quanto quebra o jogo hein Olha quem que tá aí Esperando Só que ele não faz nada Você pode passar por ele Bem tranquilo De boas Bitoreza Você pula A luta do bitoreza Ah mas jogar assim Não tem graça A gente falou Isso aí no início do vídeo Né Speedrun é outros 500 O objetivo é completamente outro Não impossibilita Você jogar de jeito aqui Jogar de outro jeito também Né Não tem problema nenhum nisso Mas é legal ver Eu pelo menos Sempre fui muito curioso Em relação a speedrun Por causa disso mano É muito legal E vamos pro seguinte Ele nem passou no miojão Pra comprar arma Ou algo assim Só foi embora mano Bom e aquilo lá Que a gente tinha falado Fazia sentido tá A Punish Ela tem um pouquinho mais Mesmo De chance de fazer o inimigo Colocar a mão no rosto Só que é Pouquíssimo tá E a Black Tail tem mais Eu fiquei de cara Quando eu vi isso Porque Eu joguei de Black Tail E caraca No modo profissional Tava ridículo Era tipo 4, 5 tiros Pro cara colocar a mão no rosto De Punish Tava sendo 1, 2 Assim Sei lá Aí o Felipe Ramos Fez um vídeo Comentando sobre as pistolas E tudo mais E o quanto a Punish Ela continua sendo A mais sem graça Desde o Do jogo Do clássico Do antigo Resident Evil 4 Cara eu adorei Isso daqui mano Quando eu vi isso Isso aqui é algo Que os caras Que fazem o jogo Já pensam Já tipo mano Quando o cara Por rejogar Ele vai ver isso daqui Olha lá Ele vai amar a vez Isso daqui Ó Você já conseguiu dar tiro aqui Já levantar o canhão Nessa parte mano Como é que a gente Não reparou isso aqui Jogando Pela primeira vez Agiliza muito o processo E os caras Que fazem o level design Tem ciência disso Sabe Aquilo ali não foi sem querer É muito legal mano Quando os caras Pensam nesse tipo de coisa E a Capcom é boa Fazer jogo Com fator replay Mas então O que a gente Tá falando Já me perdi de novo Ah tá Aí ele falava Do quanto a Punisher Então tava sem graça Só que assim Caraca velho No modo profissional A Punisher pra mim Foi uma delícia E também ela é muito barata Então Acabava compensando Nossa senhora Ele deve ter aumentado Muito o DPI do mouse Pra conseguir fazer isso aí Tá escrito que você pode Aumentar o DPI do mouse Tranquilamente Se quiser Então Você pode configurar O seu mouse Dando dois cliques Nele aqui Pra aumentar o DPI No máximo 20 mil Sei lá E mexer nesse Nesse canhão Porque esse canhão Ele é muito lento Nossa Deu ruim Ó Pegaram a Ashley Mas eu acho que É Não era propostal não Ah era assim Eu lembrava que os caras Faziam um bagulho desse Algumas vezes eles vão Simplesmente deixar a Ashley Ser pega Daí tá com uma flashzinha E Ela volta rapidão Coisa que Se fosse no clássico Por que eu chamo R4 De 2005 De clássico Bom Mas se fosse o clássico Vamos continuar chamando assim Já que eu tô chamando assim Mas se fosse Ela iria simplesmente Se agachar Colocar a mão na cabeça E ficar assim ó Nossa senhora velho O Ize era horrível O inimigo tava cego Na frente dela assim Com o olho assim E ela deitava na frente Sentava na frente dele Era muito triste Chegou a hora da verdade hein Será que o homem Vai abrir essa porta Vai 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 Então não é Aquela atualização lá Pessoal Cara é sempre muito triste Quando tiram um glitch Desse daí Tipo Pô tá todo mundo usando Mó comunidade Mó galera Que comprou o jogo E tá curtindo o jogo Do jeito que tá E os caras vão lá E tiram o glitch Ah eu tava falando De The Duel né Tava falando de The Duel Lá no início do vídeo Agora eu lembrei Rapaziada Então O The Duel Ele era um jogo Que ele ficou muito conhecido Até né Ele se acabar Por conta da quantidade De cheater que tinha Mas Ele Era um jogo Que toda a mecânica dele Era baseada em glitch E bug E ele era muito legal Por isso Tipo desenvolver Pra você ter a técnica De sair escalando parede Enquanto você mudava de arma E dava tiro E seu teclado Tinha que ser Estraçalhado Você tinha que apertar Muito rápido Os botão tudo E daí tinha Criaram até nome né Que era o K-Style Aí daí você jogando Você sendo um K-S Era um K-Style Então você era um desses Que joga nesse estilo Assim de Se movimentar rápido Com a espada No meio do mapa E sair pulando nas coisas E se movimentava rápido E tal E o jogo nunca foi feito Pra ser jogado assim Sabe Era um glitch realmente Era um bug Quando você pulava na parede E atacava Você quebrava Então dava pra fazer um glitch Desde aí Você misturava vários glitches E virou um estilo de jogo Muito foda E que parecia que tinha sido feito Pra ser daquele jeito ali Mas não foi Aí daí Quando eles lançaram Eles não tiraram esse bug Ainda bem Só que daí Quando lançaram o segundo jogo Não tinha isso O segundo jogo Não é nem conhecido Nunca vi alguém Falar sobre esse jogo O The Duel 2 Tá ligado Simplesmente Horroroso Virou um jogo comum Os caras deviam ter tentado Reproduzir os glitches Do primeiro Só que era um glitch simples Tipo se o cara pulasse Na parede E apertasse X de novo E cancelasse essa animação Então você conseguia No lugar de ter uma animação Pulando na parede Caísse no chão Você conseguia usar isso daí Pra sair Sei lá Escalando o mapa inteiro E tal E Mano Era muito legal Tá Eu perdi alguma coisa aqui No geral não né Foi só flashzinha mesmo Corre, corre, corre É, não teve muito segredo não Nossa Como a dublagem da Ashley Tá diferente Agora que ele parou um pouquinho Mais de falar Deixa eu ver aqui Ah não Tá muito diferente não Ó Ele conseguiu mais um tempo gold ali O RNG da Do Outer Room Foi Perfeito E eu acho que deve ter sido Por causa da flash né Se pá Deixa eu só voltar um pouquinho A gente tá no 42 Deixa eu só ver aqui Se eu não perdi nada Essa parte aqui Ele simplesmente para Pra rodar o negócio E os bichos não fazem nada Eles ficam andando Pra ir pra cá Ah, ele produz na hora então Ele produz 3 na hora então Entendi Uma das coisas mais legais É que o cara da Com esse escudo na cara Fica cego com a flash No jogo de 2005 Não ficava né Olha É um olho lá e um aqui né Cara, ele nem rodou tudo né Ele tacou o bagulho Ele rodou tudo Só ver Ele roda, roda 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 É, roda tudo Beleza Bom, vamos voltar pra lá Opa Pronto Agora sim Primeira coisa já é rodar isso daí E foi tempo gold dele hein Essa passada aí Esse Strike anterior Ele pegou Water hall Muito legal Eu tava chamando de water room Não sei porquê Water hall Ele tá indo na Na pistola Tanto eles iam sempre no rifle Eu acho que é porque Talvez ele tenha Deixado de fazer Certas munições de rifle Pra gastar fazendo flashes Pra garantir a parte de trás Essa parte que ser mais tranquila Que antes eles usavam Um estilo de rifle Aqui E pelo que eu me lembro Ele só fazia tipo Uma granada flash Pra parte anterior Ou duas Você decidir Gastar um recurso Em uma outra parte Tendo mais dificuldade Na outra Já que a outra Era mais chata ainda Deu pra entender? Será que ele já vai correr pra lá? Já é, Ashley Ele já vai correr Tá esquecendo de nada Ela vai passar Pra todo mundo De boas Quando Ashley Tá muito longe Ela fica muito esperta Ela passou Os bichos também Ou os bichos foram muito burros Os bichos fugiram Parece Ó todo mundo lá Eu ouvi alguém falando Tem alguma parte Dessa Water hall Que É crise Assim Sempre da merda Nossa Pra mim Essa textura Tem alguma coisa errada Que susto Ele fica calado Por muito tempo Daí quando ele volta A falar do lado Dá um susto A textura Daquele pano Do muro ali Deve ter alguma coisa Errada nele Com certeza Não é possível Então Water hall Sempre foi conhecido Por Ser difícil Até no No jogo antigo Tipo Sempre tem uns RNG torto E tal Porque é muito inimigo Solto em uma área só E se vira Tá ligado Muita coisa pode acontecer E daí que Todo mundo comemorou Um monte ali Ele conseguiu Um gold time ali E E ainda por cima Ele pegou aquela Esmeralda trincada Lá né Arranhada Alguma coisinha E ainda por cima Ele não tomou Um certo Eu acho que Uma flechada Se não me engano Todo mundo fala Que tomando Tá o flechado Do destruction Tava muito Com esse problema Que ele ficava Tipo Cara como é Que o Spice Tá fazendo Todo mundo Eu lembro uma vez De abrir a live Do destruction E todo mundo Tá lá Tipo Cara só o Spice Conseguiu passar Desei sem tomar Essa flechada Todo mundo toma E era uma flechada Meio que importante Assim Eu acho que ia fazer Alguém agarrar a Ashley Perder alguma coisa Daí o pessoal Resetava Às vezes até Por causa disso Toma ele Toma ele Toma ele A Riot Gun É de longe A arma mais forte Desse jogo Eu quando joguei No profissional Ainda fiquei De shot Normal Simplesmente Por conta Do preço Era mais barata E eu queria ver Quantos exclusivos Dava pra chegar Até o final do jogo Tipo Tentando juntar O máximo de dinheiro Possível E jogando direitinho Sabe A gente conseguiu Deixar as quatro Armas com o exclusivo Isso sem ter Aquele mapa de tesouro Lá da Deluxe Que é ridículo Que te dá Muito mais dinheiro A gente conseguiu Daria até pra eu ter Comprado a Riot Gun Eu acho Já que eu Gastei dinheiro A toa De forma desnecessária Algumas vezes Naquela run Que eu tava descobrindo Algumas coisas ainda Segunda vez Você zerando Não dá pra esperar muito Terceira na verdade Terceira Porque a segunda Eu joguei uma vez Em off Porque daí Minha primeira gameplay Foi no console E a minha segunda Foi no PC Então no PC Pra liberar o modo profissional Eu tive que zerar de novo Eu zerei meio que Corridão Corridão Só pra fazer a live No profissional E foi isso aí É legal ver os caras Fazendo puzzle rápido Deixa eu aumentar aqui De novo O meu viria só com o som Só que o som do microfone dele É muito mais alto Que o som do jogo Tudo bem Precisa encontrar a Ashley Oh, Crate Minha situação não se parece muito quente Agora é parte do Da Plaga-Aranha? É Só a chateganzada pra cima Não tem nem muito o que conversar não Olha, te falar Que eu acho que A run do R4 clássico Era mais legal de assistir Será que não? Bom, vamos ver Eu não sei se esse aqui É um pouco mais Tranquilo o manejo Pra desviar dos bichos Enquanto no antigo Claro, né No antigo tinham seus esquemas Pra desviar de boa Dos inimigos Só que Não sei Ai meu Deus Nossa, parece muito Que ele atirou no nada E funcionou Nossa, muito mais rápido, hein Uh, granadinha pelo buraquinho Cara, esse daí O level design fez de propósito Não tem como Os caras fizeram Apesar que O hit detection do jogo Tá muito bem feito, né Então Na maioria dos casos, pelo menos Olha, ele se abaixou Pra não ser pego, viu Pelo menos eu achei Muito impressionante O hit detection Desse jogo O como bem feito ficou E várias vezes A gente viu isso aí na série Eu consegui parar Um machado voador Com uma granada Vocês tem noção disso? Tipo, ver os dois caindo assim Tipo, os dois batendo Puf, caindo Muito legal E daí passou certinho Ali aquela granada Naquele vãozinho Que da hora É, eu acho que algumas coisas Eu só não tô tendo noção Do quão difíceis são De serem feitas, sabe Porque como eu nunca fiz A speedrun A ideia é assistindo Algumas coisas Não ficam tão legais, né Mas ele tá só ganhando tempo Atrás de ganhando tempo Eu acho que é aqueles casos Assim, a gente tá vendo O cara jogando Que nada tá dando errado Então Realmente Olha lá Ele conseguiu Acabou de conseguir mais um gold Ou seja, a gente tá vendo O cara jogando O fino do fino Do fino do fino Com o RNG Bom indo pra cima De fato Aí a impressão que dá É que tipo É uma run não tão legal De se assistir Mas é só porque O cara tá andando muito bem mesmo E querendo ou não É legal ver os bosses, né Só que tem alguns chefes Que, pô É o gigante Só tiro de rifle O antigo Você tinha que fazer Todo um esquema Com a granada, né Tacar uma na frente dele Duas em cima Aí depois Descobrir no outro esquema Tacando granada flash No gigante Pra dar dano É legal também Eu gostei de ver o Del Lago Porque o Del Lago Foram sete tabacadas só Aí quando for o Salazar Vai ser duas ovado Imagino eu O Saddler Vai ser Rock's Launch É No fim das contas Eu nunca fui muito fã Das speedruns Nessa categoria Do R4 Na real Não tô falando que é fácil Tá, gente Porque Em speedrun Tudo que é muito fácil O difícil Se torna o tempo Então conseguir um bom tempo Fazendo isso aí É a parte difícil Você ficar tão bom A ponto de ser Muito rápido Mas às vezes parece Que falta um pouquinho De aleatoriedade, sabe Eu acho que até agora Uma das passas mais difíceis Pra eles É a cabana E o Hall, né Walter Hall O bicho apareceu Tira um baço De shot Granadinha explosiva Pega a flash A estratégia dessa parte Que é bem legal Se liga Dá só uma olhada Essa aqui eu acho que Eu já sei Se não mudou nada Pelo menos quando eu vi Eu fiquei Uou Que massa, mano Que aqui Quando você pede Pra Ashley Ficar lá Você puxa aqui Você tá safe Mas aí tem que chamar a Ashley Quer dizer Você tá safe Mas aí a Ashley Vai ter que passar No meio de um monte De inimigo Daí ela é pega Primeira coisa Que a gente faz É o que? Ir atrás da Ashley Certo? Aqui no caso O bicho dá dois tiros No nada Não entendi porquê Ah tá Dá dois tiros No vazinho ali Nem liga pra Ashley Ashley Cagou Deixou eles aqui Por último Pra ganhar tempo Aproveitar esse tempo aqui Já que a Ashley Tá lá sendo pega Já puxa aqui Já pega os itens Oferecendo Ele deu dois tiros ali Aí o cara comentou aqui Oferecendo munição Pro RNG Jesus RNG Jesus Dando tiro aleatório Pra diminuir O action point Olha lá Daí o cara Taca a flash No meio Desses quadradinhos aí E pronto A Ashley tá salva Acabou Acabou Tem como mano Essa Ashley É muito superior A Ashley antiga Ele tá com uma flashzinha Acabou A Ashley chegando A gente Deu Ó mais um gold Ó Esse cara comenta Glod lá nos comentários Mais um gold Cara Que delícia De run Querendo ou não Querendo ou não É muito normal Ó Esse glitch aí A gente já sabia A gente fez até No modo profissional Lá É bem um glitch Você só Previa o futuro Você sabia que o cara Ia aparecer ali E puxar a alavanca Você tacou uma granada Explosiva antes Pra matar ele Pronto Né Essa é a vantagem De rejogar o jogo E a flash Cantando E a flash Vai cantando Cara Ele consegue Passar de boa Sem se preocupar Com a Ashley Mano Nossa senhora Se fosse a Ashley Antiga Ia ter que dar um tiro Ali em cada um deles Porque senão A Ashley não ia passar E agora Mais uma das partes Que a Ashley brilha Mais uma das partes Que a Ashley vai Brilhar E brilhar bonito Você atirar naquele olhinho Dá mais antes Será Cara O Perry é muito Bem vindo Nessa parte Ele deu Perry O bicho já cai Daí você já chuta E deu Ah não Ele só espera um pouquinho Ele não espera um pouquinho Pra atirar no olhinho Ele espera um pouquinho Pra contabilizar O tiro Foi algo que a gente Fez errado Eu acho que foi Ou quando jogou No profissional Ou quando Jogo a primeira vez Olha a Ashley Salvando o dia Olha ele espera um pouquinho Pra contabilizar Assim que ela mexe De um jeito ali Ele já sabe Que pode dar Ah É um tiro Nilba Tá ligado Bem aqui Esse cara Eu não duvido Que alguém comente Algo assim Tem maluco Com probleminha Em todo lugar O nome do probleminha Dos caras É só arrogância Mesmo Tá louco Ah Dessa vez Não foi gold Ah Mas ele só salvou tempo Até agora ele não perdeu um segundo Bateu certinho E olha que o stretch Era minúsculo Minúsculo E ele não perdeu tempo Ficou igual O seguimento Quanto menor É o seguimento Mais tipo Qualquer coisinha Você perde tempo Né Eu jurava que esse puzzle Isso aqui ia mudar Ia ficar Ia ser Tipo variável Sabe Que nada Nem no modo profissional Muda Isso é um problema Pra vocês? Vocês acham que Seria melhor Variando Ou não Variando Deixa aí nos comentários Só pra eu saber Os caras ali nos comentários Já Isso é recorde Hein Isso é recorde Ele conseguiu mais um ouro Ele conseguiu mais um ouro Ali velho O que que é isso? E aí Você já deu like no vídeo? É a última vez que eu vou interromper Tá bom? Vai lá Curte aí Tamo junto Ah Era dizer Que eu tava falando né Agorinha Que eu ia falar pelo menos Eu não sei se eu só pensei Mas que O jogo Começar a fazer speedrun do jogo Vai fazer nem 3 meses Praticamente né 3, 4 meses 3 meses Eu não sei quando é que lançou o jogo mano Já esqueci Acho que foi 2 meses que o jogo lançou E Ainda não deu sequer tempo Dos caras Tipo Sabe Pegar realmente Trazer aquele negócio assim Pra Memora muscular E daí o negócio começa a brilhar muito Então cada vez que eles forem fazendo Eles vão começar a ganhar tempo assim De coisinha pequena Eu lembro muito bem disso daí Porque Pra chegar no nível Que o Trikael chegou Naquela época Que eu fazia Speedrun do modo Sem miojão né No Rei 4 clássico 2005 Cara Aquele nível lá Já era assim ó De salvar tempo Nos Nos milésimos Assim De qualquer coisa Sabe Que o cara fazia Era absurdo Ele era o antigo Primeiro lugar né Eu ainda Eu ainda fiquei de cara Como que na série A gente passou dessa parte inteira Sem levantar essa lanterna Uma vez mano É muito bom Foi muito bom isso Eu acho muito legal Eu acho muito legal Jogar sem saber Das coisas é muito legal Eu fico de cara Como tem gente que aparece nos comentários Pra te xingar Porque você não fez do jeito que Ah Era só levantar a lanterna Que elas travavam Sabe Eu não sei muito bem Se é o ego da pessoa Querendo falar por ela Pra tipo Olha só como é que você é burro Você não notou isso Porque assim Pra entretenimento Caraca É muito mais legal Ver a pessoa sofrendo Tentando passar desse negócio Sem levantar a lanterna mano E conseguindo passar Sem levantar a lanterna Tá ligado Como é que as pessoas Não veem o lado da hora Das coisas desse tipo Qual foi bicho Eu sempre fico de cara Com esse tipo de coisa Tem uma galera Que comenta assim Que eu fico Sei lá O vídeo De Devil May Cry Já foi um grande desabafo meu Em que eu reajo Ali a speedrun de Devil May Cry Porque Nossa senhora Que joguinho pra ter comentário Desse tipo É Devil May Cry Qualquer um deles Qualquer um deles E tem uma galera que Joga bem o jogo E Tem muita gente que joga bem Só que eu não entendo Por que que essa galera Que joga bem São sempre os menos empáticos Muitas vezes E os mais babaca Tá ligado Eu não sei se os caras São meio carente De atenção E quer mostrar que joga bem Pro mundo Tá ligado Porque talvez Sei lá Aquele ali é o momento dele brilhar Então ele não aguenta Ele tem que ser arrogante Desumildão e tal Aqueles caras assim Que tem poucas oportunidades De ser assim Mas quando tem Ele não perde Tá ligado E tem o pessoal Que nem sequer Tipo A pessoa Às vezes nem sabia Que a lanterna Parava as armaduras Igual eu E nem se tocou disso Mas daí Vim outro canal Nem sequer jogou Pra descobrir isso Ou se jogou E descobriu Bom Ele teve essa sacada Eu não tive E não consegue Dar umas risadas Tá ligado Queria que eu tivesse Bola de cristal Algumas coisas Só no saco Acontece Então beleza A parte das armaduras Já foi Não tem muito segredo Só que agora Ele coloca 30 fps Pra passar dessa daí É Isso aí já Tanto que até Nas regras Tá lá Que você pode Diminuir o fps Nessa parte Pra passar dessa armadura Específica Ela ataca mais devagar Se você coloca 120 Você vai passar ali Ela sempre te acerta É algo bobinho Só pra manter Tipo Se você tem A oportunidade ali Diminuir o fps Só pra passar ali Rapidão Vale a pena né Porque Fica até melhor Pra speedrun em si O legal do spice É que ele passa A maior parte do tempo Caladinho né Ele deixa tipo Parece que ele realmente Deixa mutadaço Mutadão Falar pra vocês Que eu tô começando A ficar com uma fome Ou Eu queria agora Mano Uma macarronada Com carne moída Tá ligado Uma bolognese Bolognese? Que fala? Pra mim bolognese É macarrão carne moída É isso né Molho Hum Eu vou ficar feliz hein Vocês gostam de atum? Eu piro no atum mano O macarrão também é bom O que ele vendeu? Olha ele comprou Todos os resources Que tinha Todos os recursos Acho que ele comprou O magnum né Não tenho certeza Mas Apareceu o magnum Na maleta dele Eu acho que ele não tinha Antes então Eu acho que foi isso mesmo Fez granadas explosivas Pesadas Ah tá É pra parte do garrador Daí Entendi Agora vai ser os novos estadores Olha lá Startar os novos estadores Ele perdeu um tempinho Agora hein A parte da Ashley Fez ele perder tempo Ou será que foi mexendo Não comprou no item Num mercador Não consegui identificar Porque ele foi lento Dessa vez E nas outras Ele foi rápido Mas também eu tava falando De outras coisas né Daí eu desconcentrei Voltar aqui pra run Ele tá com uma flechazinha Quando ele já tá subindo Ah Deve ser pros bichos Não derrubarem ele né Ô vontade de dar uma facada ali hein Ô vontade hein Mas assim No Rei 4 Remake Vou ser sincera com vocês tá Eu até fiquei surpreso Que tiveram poucos comentários desse tipo E eu fiquei muito feliz com isso Porque depois que eu zerei o jogo Eu li a maioria deles assim Fiquei bem surpreso Porque Realmente É um jogo difícil É um jogo bem acima de dificuldade Do que os últimos Que saíram lançando por aí E a gente conseguiu ver bastantes aí Principalmente que a gente jogou No modo difícil E por mais que você já conhecesse o jogo Era um sentimento muito engraçado Porque você conhece o jogo Mas Cara Isso aí não vai te ajudar em nada Praticamente Porque a localização dos inimigos É diferente A mecânica é diferente A movimentação é diferente O controle é diferente E eu fui um dos poucos Que jogou no modo difícil No controle E teve muita gente que reconheceu isso E foi bacana Mas ao mesmo tempo Teve muita gente que usou isso daí Tipo Parece que esqueceu totalmente Desse pontos E ficou comparando coisas E eu sempre fico Eu fico revoltado Com comparação injusta Tá ligado Eu fico muito revoltado Eu leio e eu ficava Eu tenho agonia disso mano Mucha Não gosto Soltou um deles Atirou no sino Pra que? Ah tá Lembrei É porque eu achei que fosse mudar alguma coisa Mas não Mesma estratégia de antes mesmo Simplesmente Granadas explosivas Em cima dos dois Dos dois garradores E acabou Juro pra vocês Que eu não entendi Por que granada explosiva É tão forte contra o garrador Eu não entendi muito bem Essa mecânica Os caras metem uma mecânica De que O garrador tem que dar tiro Nas costas Só que daí O recoto clássico Era assim mano Por que que não manteve? Por que que não manteve? Brincadeira Pô Não faz sentido Matar eles com granada explosiva Ao meu ver Sabe Mas Foi a escolha dos caras né Mas é isso Meteu granada explosiva Passou Valeu falou Hora do verdugão Nossa O verdugo tem estratégia? Tem? Não tem? Tem Agora eu não lembro Acho que a estratégia do verdugo é comum Tiro mesmo O magno Provável Rolou um glitch aí hein Olhadinha pro lado Ih rapaz Ah eu acho que eu sei aquele glitch Ele vai só andar Ele vai subir a escadinha direto ali Mais rápido É muito legal né O cara tem que decorar isso aí tudo Senão ele vai parar tipo No fim do mapa Cair num Imensidão Crachar o jogo E perder Pegou a coroa Justo Teve que andar agachadinho Levantou E subiu esse Ele sobe de elevadorzinho Eu tinha esquecido dessa Dessa animação Ele voltou ali pra pegar a erva amarela Ou ele voltou só pra Nada Não entendi Ah tá ele voltou e pegou a erva amarela Beleza Pessoal Um speedrun que eu nunca assisti Que eu acho que seria interessante Fazer aqui no canal Seria de God of War O que vocês acham? Não do novo O do novo já tem aqui no canal Mas os antigos Que eu nunca fiz né God of War 1, 2, 3 Pode ser massa mano A gente podia fazer Eu lembro de alguns dos glids Eu sei como é que faz alguns deles Quer dizer Eu já fiz alguns deles com a ajuda do Vitão Pode ser que seja legal Eu gosto de pelo menos entender um pouquinho Do jogo que eu vou fazer React speedrun Que daí eu consigo Complementar com algumas coisas Deixar um comentário um pouquinho aqui Que talvez divirta vocês Talvez não Não sei Mas na teoria eu acho que é isso aí Tento agregar Agregar de alguma forma Entendi tudo Tadinho do verdura Eu não vi Minha pistola É por isso que eu não tenho espaço Eu esqueci de ver Minha pistola Ficou puto Ficou puto Ficou puto Ficou puto Só corre e corre Só corre e corre né Falar pra vocês que eu achei muito bem feita Essa parte do jogo Tipo o antigo já era muito bem feito De fato Mas é muito legal Você parar pra pensar Que tipo Eles te colocam pra andar Esse ambiente inteiro Você vai sentindo aquela sensação Tipo mano Eu vou ter que voltar lá atrás Depois Com esse bicho me seguindo E esse ambiente inteiro E Muito bem ambientado né Ficou muito legal Agora eu fiquei de cara Eu vi até o vídeo Eu adoro os vídeos que o pessoal faz De tipo Pegar as reações de todos os youtubers Sabe E daí começaram a me colocar nesses vídeos Eu adorei E daí eu fui um dos que Tipo puxou esse negócio aí Ficou esperando E tomei dano Só que eu acho engraçado Porque muitas coisas Às vezes eu faço Puro entretenimento No vídeo Sabe Pera aí São duas roquetadas Pra ele morrer Gente 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 Eu acho que eu sei O que ele fez aqui Eu acho que eu sei Eu vi esse glitch recentemente Pera aí Pera aí Pera aí Ele tá com a TMP Aí ele puxou E deixou o negócio funcionando Tá Mas pera aí Eu preciso ver antes Antes um pouquinho Pera Pera aí Comprou a roquet E ele também comprou Pera aí Pera aí Rolou muita zona aqui Calma Calma TMP Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ele vendeu o rifle Ele vendeu o rifle pra quê? Pra comprar o... Mano Calma aí Calma aí Vamos prestar atenção aqui de novo É muito rápido Mano Eu não sei se vocês sacaram Mas assim A Rockstar Launch dele Deu três tiros Por isso eu voltei Pra gente entender melhor O que aconteceu aqui Tá chegando já Calma Acabei voltando demais Pausou Ó Pera aí Ele pausou O que ele mudou? Parece que ele mudou o... O... DPI do mouse Sensibilidade Acho que ele voltou aqui Mexendo rapidão Mandou pro inventário Pra liberar espaço Pro armazenamento Tem regra até pro armazenamento Agora tá Só comentando aí De curiosidade Você não pode mandar qualquer coisa Pro armazenamento não Porque o armazenamento Não conta o tempo Eu acho Se não me engano Eu acho Tá pera aí Daí você não pode ficar Criando coisa no armazenamento Sabe Mas tá Ele vai vender isso aqui Ele vendeu o rifle 81 mil Ele vendeu o rifle Pra liberar espaço Imagino eu Um dele Comprar a TMP Comprar a Roxy Launcher Não e daí ele vai lá e compra o rifle Pro 12 mil Ele falou alguma coisa A pistola dele Que atrapalhou o espaço Aqui ó Ah que ele mandou pro storage Ele mandou agora Ó Colocou a TMP Aqui em cima E a Roxy embaixo Ele ficou pistola Porque ele não tinha mandado Antes a pistola Daí ele mandou Depois né Quando ele pausa Com o ESC Não contabiliza tempo Tá gente Por isso que ele pausa Desabafo ali no momento Depois volta Tá com a TMP ainda Calma aí Que eu acho que o segredo Tá Aí ó Passou do rifle Pra TMP Caraca Ele passou do rifle Pra TMP E foi pra Roxy Launcher Não mudou nada Por que pessoal? O que eu tava tentando ver Até agora tá? Pelo que eu entendi O glitch Da Roxy Launcher É tipo Mirou com a pistola Mirou com a pistola Mudou pra Roxy Launcher Aí daí você consegue Dar tiro com ela Sem ela perder bala Aí ó Infinite Amo Glitch Com RPG Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver aqui ó Ó Viu? Ele aproveita o dano que ele tomou Muda pra TMP Deve apertar algum botão ali Ó lá ó Porque ele tá com a TMP Viu? Ele tava meio que Com a TMP Ele tava selecionando a TMP Sem nada na mão E puxou a Roxy Launcher Sem mudar parece Tem alguma coisa a ver com isso aqui Ele conseguiu dar um tiro Ó lá ó Tá vendo? Ele tá perdendo bala de TMP Ele tá perdendo Por isso tem Ele tem 30 balas de Roxy Launcher agora Mano do céu O cara tem 30 balas de Roxy Launcher agora E meu olho não tá acreditando nisso Eu vi esse glitch Rolando só no Saddler Porque eu abri Tava no Saddler Eu olhei o Saddler Ele fazendo isso Eu fiquei Só que eles fizeram isso aí Com a pistola Agora tô vendo isso aqui Com a TMP E foi Ele fez rápido Ele funcionou Usando o dano ali da Desse bagulho aí Que congela a gente Que eu bem burrão Abri Tomei dano na primeira vez Que eu joguei Abri e fiquei embaixo Do negócio Ai ai O Max foi o único tá Que abriu esse negócio Nem apertou na verdade Ele falou Ah vou apertar aqui Deve tomar dano Porque ele vai né Ele adivinhou esse bagulho aí Ele conseguiu deduzir isso Todo o resto Funk Todo mundo que apareceu lá no vídeo Acho que o Luan Long Gameplay E que mais Teve mais gente também Que fez a mesma coisa Porque o Luan Tô notando igual eu Muito bom Muito bom man Eu falo pra vocês O Max Ele é foda demais Nos jogos Ele devia muito jogar Nos modos mais dificinhos Só que ele gosta Ele prefere jogar No mais de boa Porque Pra ele faz mais sentido Pra história e tal Por que ele não deu tiro de Bazuca ali na parede Destruiu tudo Não era melhor Pelo que eu sei Dando um tiro de bazuca ali na parede Ela já abre E daí você já pode vazar Igual era antes Olha lá Ele esperou tomar o dano Ele tava de Rock's Launcher na mão Esperou tomar o dano Mudou pra TMP E daí ele continuou Com a Rock's Launcher na mão Ele foi ali em cima Só eu deixei ela infinita de novo Meu Deus Cara Que da hora Ai velho Eu acho muito massa Esse tipo de coisa Olha a sacada Que os caras tem Mano Eu não sei Se tem que apertar Algum botão em quantas vezes Tem que apertar pra mirar Ou algo assim Mas pelo menos O que a gente consegue descobrir Vendo A gente descobriu Agora Será que ele vai bugar de novo? Agora tá Agora ele gastou a Rock's Launcher Agora ele gastou a Rock's Launcher Ele gastou de vez Não vai ficar com ela infinita pra sempre Não dá Isso é mais da hora ainda Porque daí a gente vê Que tipo Dá pra ganhar um tempo Em certas partes Mas não em todas Porque não é assim Que a banda toca né Não é um glitch Que tu vai sair por aí Com o Rock's Launcher infinita Tacando pra cima e pra baixo Mas é o início Vamos combinar? Se já chegaram a descobrir Até aí Quem garante Que não descobre mais coisa? Aí quando a Speedrun for só Pegar a Rock's Launcher E sair tacando pra cima Eu tento Tá pessoal Daí eu tento Eu acho que é um bom momento Pra começar a tentar Luiz FK Moment Luiz FK ali mesmo Ai que da hora Ai que legal Foi bom porque eu tenho uma certa noção Do que eles estão fazendo Só que ao mesmo tempo eu não vi Essa run Então assim Que legal Por isso que os caras estão salvando Tempo toda vez agora Toda hora tem um glitch diferente Os caras estão fazendo Não tem nem como Não ir salvando tempo Tá eu tô falando assim Mas sem querer tirar o medo Tá gente Foi só um comentário Tipo avulso Brincando Pelo amor de Deus Centro É porque os caras estão falando Que eu vou Não não Pelo amor de Deus É difícil pra caramba Fazer isso aqui Que os caras estão fazendo Bug time Ih já falaram bug time Ele já lá vem Será que vai vir um vítima? Será que vai vir um vítima? Será que vai vir um vítima? Será que eu poderia ser 20 segundos mais rápido Que isso 30 segundos mais rápido Que isso Que isso Se eu não me enganasse No começo Do jogo Vamos lá Será que vai ser 20 segundos Eu acho Ele vai conseguir Salvar uns 20 segundos Então 20 segundos Se eu tiver Needs também E aí gente Vai ter algum glitch Será? O cara que tem um BR Ali no chat Luiz por favor É isso aí rapaziada Não deixa de seguir lá em Spice Distortion Segue essa galera Que é sucesso É só pesquisar Resident Evil 4 Remake Record Que vai aparecer o Spice E vai aparecer o Distortion Pô essa parte Será que Rolava parecido No R4 De 2005 Nessa parte do carrinho Que não tinha muito o que fazer E depois descobriram Glitch pra passar A parte do carrinho Daí melhorou muito Porque em Speedrun Cara É você Rezerar o jogo Várias e várias Várias vezes Se você descobre um glitch Pra passar dessa parte aqui Fica muito mais legal Speedrun Porque chega uma hora Que você não aguenta mais Fazer essa parte aqui E essa é uma das coisas Mais legais Speedrun Porque eles conseguem Deixar divertido Você zerar o jogo 227 vezes Sem zoeira Sabe? Dá pra Os caras Zeram até mais Muitas vezes Então assim E eu mesmo Eu tinha mais de Mil tentativas Só que o foda É que o meu Live Split lá Contabilizava É A tentativa mesmo Com reset Mas eu lembro Que quando eu consegui O record Foi Mil e Trezentas tentativas Algo assim Tinha muita tentativa Mais de mil horas De R4 Foram mil horas Não Acho que não chegou A ser mil horas Mil horas De R4 Tem um total Da Steam É Ou 900 horas Algo assim Você foi muito bom As coisas Estou falando Sim Ah é Acabei de lembrar Um negócio Muito Muito random Aqui Opa Ah não Estou só esperando luz Beleza Estou só esperando luz Achei que fosse vir Alguma coisa Eu estava lembrando Ele está no controle Não Achei que tinha visto O quadrado ali Achei que ele estava No controle Nessa partezinha Mas eu estava Eu acabei de lembrar De um comentário De um cara Que ele falou Bem assim Pô Ele assistiu Eu acho que foi com o Max E depois ele veio assistir comigo Daí ele comentou bem assim A plaga aparece Max Puxava o rifle O DM Ah é um bom Na faca Eu dei muita risada De uns comentários De alguns assim Porque tiveram alguns Desse tipo E Para uma galera Ficava putasa Da cara Porque né E eu gosto bastante De jogar desse jeito E tinha gente que Já achava legal Eu sempre Gostei assim Tipo Ah Se aparece o Padeiro ali Eu vou tentar Matar ele na faca Para ver de qual é que é Sabe Ou então Se eu quero matar ele rápido Daí sim eu uso tudo Que tem Mas para uma plaga Pô Se eu Nesse jogo aqui Tem como você enfrentar A plaga na faca Vai legal Tem como você dar uns parry Dar umas facadas nela Aparece as vezes Para chutar Para dar facada Aqui Tipo nela Que daí mata E tal Então Pô Acho gostosinho Ficar tentando Esse tipo de coisa Por mais que Às vezes Seja perda de tempo Às vezes Você acaba Perdendo vida à toa Mas eu gosto De inventar Um Sbiro Leib desse Essa parte aqui É aquela coisa Né gente Não tem muita coisa É É O jogo normal Se eu pular Será que eu perco alguma coisa Caraca Ele conseguiu destruir O carrinho do padeiro Ah a gente ficava atirando no padeiro Era muito mais fácil Atirar no carrinho Né Eu não sabia que quebrava Deixa eu pular aqui um pouquinho Vai Tiro Tiro No PC é bem molinho De acertar esses bichos tudo Joguei no profissional lá no PC Era Pá 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 Matou todo mundo No controle Era eu 3 dias Tentando acertar Ai meu Tristeza jogar no controle Mas foi legal também Jogar no controle Tipo Se a gente parar pra pensar Que foi mais um desafio Né Que eu não manjava muito E tal A gente teve que se virar De outras formas Não só usando rifle E tal Foi da hora No fim parece que tem Dois lados meus Assim Um lado Eu acho muito da hora Quando tem algum tipo de desafio E ver tipo Como a pessoa vai sair Naquele desafio Tanto que eu gostava Muito na época do Minecraft De fazer uns mapas De desafio Para os outros Tentar passar Porque eu acho legal Sabe Então a diversidade Deixa da hora Enquanto isso Eu sempre me preocupo Muito com os comentários Do pessoal Que quer que seja Tudo perfeitinho Do jeitinho Mais fácil possível E eu tenho Essa coisa Na cabeça De tentar agradar Todo mundo Sendo que no fim Cara Pá Com isso De menor 11 Pra que Esse tipo De coisa Sabe Pô Essa galera Nunca vai se Satisfazer De nenhuma forma Que você faça Pra que Você fica Tentando Se importar Com isso Sério E É só passando Com o flash Gente Então não tem Muito o que falar Mas assim Uma realidade Uma realidade Muito grande Que de fato Acontece É isso Tem certas coisas Que não tem como De qualquer jeito O pessoal vai reclamar De alguma forma Que você jogue E essa mesma galera Parece que não repara Isso Sendo que pensando Dois segundinhos Você saca Como por exemplo Se você joga Explorando demais A pessoa vai Comentar Que vai ter O cara que vai comentar Que ama O seu tipo de gameplay Porque você explora Como ele Explora Isso é delicioso Enquanto vai ter Outro cara Que vai falar Que você enrola Enrola muito Muito enroladinho Não gosto Tem que ser mais rápido Quero ver logo a história Tá ligado Se você joga Catando todo O itemzinho do mapa Vai falar Isso você esquece E deixa uns pra trás Vai falar que você esqueceu Que você é cego Que você é bom Simplesmente é impossível Agradar todo mundo Mano Não tem como Pô mais que tente E esse aí foi só um dos exemplos Tem vários Tá ligado Sempre que você pensar Tipo assim Pô ele bem Podia fazer de tal jeito Você pensa bem assim Vai ter alguém Que vai reclamar Se ele fizer desse tal jeito É a mesma coisa O Alan sofreu Muitas coisas aí No Elden Ring No Elden Ring Ele tava jogando de mago Ele nunca jogou de mago Ele sempre jogou Souls Light Com outras Né Outro esquema Nossa Que delícia De ver o cara Fazendo perfeitinho O Krause Tô fazendo um podcast Aqui falando de outras coisas Enquanto o cara joga Mas assim Pô tá da hora A facada no rosto Dá um dano bem maior Repara ali na barriga Lá embaixo Dá um dano legal Tá quase indo já Tá no perfeitinho Mas não foi perfeitinho Tá bom Eu tenho Eu tenho dois crit-kicks Mas tudo Além do que os crit-kicks Foi fucking horrid RNG Ó Ele reclamou de RNG Então Relaxa Spice Perdeu só um tempinho Mas tá tudo bem Tu vai sobreviver Mandou bem Mandou bem Crit-kicks Carried Caraca mano Tem como dar crítico No chute Que doideira Carregou o crítico No chute Ah Na verdade Tem como sim E a sua pistola Por exemplo Se você tá com a pistola Que aumenta a chance De crítico O seu chute Tem mais chance De dar crítico O seu Ah Facadinha no pescoço Eu acho que não sei Mas o chute sim Suplex e tal Essas coisas O que eu tava falando antes Ah tá O Alan por exemplo Nunca jogou de mago Daí ele falou Vou jogar de mago Daí todo mundo criticou ele Porque ele descobriu Formas de passar do jogo De forma mais fácil Aí daí se você descobre Um jeito mais fácil De passar o jogo E usa Pessoas vão reclamar Se você não usa Pessoas também vão reclamar Você tá sendo burro Porque já tá usando aquele Fica lá formula Que é muito mais fácil Tá ligado É sempre assim Um exemplo é o Death Makery 4 Agora que O tiro do Nero É absurdamente forte Eu não sabia Por quê? Porque tem que dar Upgrade três vezes No bagulho Pra ele ficar forte Até lá ele é um lixo Eu só dei dois Vou ficar gastando Se no terceiro Se os dois não deu bom ainda O terceiro Se lasca Aí como eu não fiz aí Muitas críticas Sobre eu não ter usado Bagulho Tá ligado? Sendo que E aí cara Primeiro que Como é que eu ia adivinhar Segundo que Se eu tivesse usado Iam falar que Facilitou demais Só jogou bem Por causa disso Só consigo passar Por causa disso Teve um outro cara Nossa senhora Mas Que ódio Que ódio que deu agora Nossa Nossa É isso Ok Eu vou pegar o meu sniper Eu acho Puxou logo o sniper Fora-se Fofo, Elis Mano, que da hora Ai, ai Isso foi muito engraçado Esse tipo de coisa Que a gente já aprende em Speedrun A próxima vez que ele jogar Provavelmente ele vai tentar Ou de rifle Ou de shotgun logo Cara, entrou no Mundo câmera Do nada Subi a escada mais rápida Ele vai se abaixando E correndo, né Ih, ó o flitizão vindo Ah, ele Tá Quando você mira O corpo do Leon Meio que entra na parede Tá Quando você faz essa mirinha aí Porque o O personagem Leon Vai pra trás da Sniper Vamos dizer assim E dele E dele entra na parede Passou o Barril E ele continuou Se é que é um barril Que eles lançam Acho que é No antigo era um barril Agora não sei se é um barril Mas eles não acham uma bola Cara, eles viam todos os tiros, ó Eles destruíam de um jogo Um jeito muito legal Eu acho que ele vai deixar tudo Como vivo, hein E deixar até o cara Que fica abrindo as plaga Lá Porque é mais fácil Deixa eles abri Ele abri Deixa ele ficar abrindo As plagas dos caras Depois tá com uma flecha E mata o mundo Simplesmente Ignora Tá cuidando direitinho Só dos que vão pular, velho Ó Uh, caiu tropeçando Mas valeu a pena É um bom jeito mesmo De economizar munição, hein Pra tirar os caras Só quando eles forem De fato pular Eu acho que eles caem Eu acho que eles caem e... Eu vou fazer, inclusive O react speedrun Só pra mostrar esse rolê que o Spice fez Que eu achei incrível Só que agora virou, tipo, stretch normal, sabe Então eu vou conseguir mostrar pra vocês hoje Tava quase esquecendo de comentar isso aí Eu podia ter comentado antes Vou comentar no início do vídeo, tá ligado Pra fazer igual os caras fazem TikTok da vida E shorts Pra segurar o público Cinco coisas muito legais Que você vai ver hoje A quinta é muito legal mesmo, hein Fica até a quinta, hein Só pra ganhar watch time Chega na quinta e não tem nada A quinta é o cara falando Deixa o like, família Ó, ele vai correndo Parando E funciona Que da hora Isso daí é a granadinha broxa, né A granadinha broxa é de boa De gastar à toa Só pra segurar os inimigos Hora do ovo Ovo time Ovo dourado time Ele vendeu o primeiro ovo mesmo Da hora Um ovo só O primeiro ovo dourado Eu acho que ele vendeu Ah, não, 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 não É esse ovo aí Tô viajando Ele não foi lá na sala do Salazar Pra pegar o segundo ovo dourado Então ele só pegou um Desde aquela hora mesmo Que legal No crito É, pelo visto A Magno não critou, hein O crítico agora no jogo Funciona de um jeito diferente Tá, pessoal Eu esqueci de comentar isso daí antes O vídeo do Felipe Ramos Fala um pouco melhor Desse daí Eu já tinha sacado um pouco antes Porque, né Vendo muitos videos Já dá pra saber Só que o vídeo dele Tipo Delicinha A explicação do bicho E daí Todas as armas agora Tentando de dar um crítico E funciona como se fosse Um crítico de qualquer outro jogo O crítico simplesmente Dobra o dano da arma Triplica, sei lá É alguma coisa assim Diferente de antigamente Que o crítico Era meio que tipo Pra finalizar, né Então a qualquer tiro Podia matar o inimigo De uma vez Então Meio que o crítico Só funcionava em inimigos comuns Agora não Agora o crítico Realmente tem Aumentar a chance aí De dar o dobro Triplo de dano Não sei É bem interessante isso Bem interessante isso Tanto que a Killer7 Tem Esse exclusivo, né Aumenta a chance De dar crítico Então assim Imagina o crítico De uma Killer7 Se não me engano É isso o crítico O exclusivo dela Eu sempre fico na dúvida Porque Antigamente A Killer7 Não tinha crítico O Resident Evil 4 2005 A Killer7 Não tinha crítico Por isso que a Broken Butterfly Era mais forte que ela Inclusive Uma porrada De gente Comentando Mano Sério Os caras Sempre comentam Daquele jeito, né Arrogante Desastre Falando que A Killer7 Era melhor do que a Broken Butterfly Sendo que Não era, mano A Broken Butterfly Ela tinha o exclusivo Mais forte Ela ficava com 50 de firepower Se não me engano Quase certeza que era 50 Enquanto a Killer7 Não tinha firepower Não tinha exclusivo Por isso que A Broken Butterfly Era mais forte Mas eu posso estar errado também, né Não tenho certeza de nada, não Às vezes a memória dá dessas Tanto que esses caras São arrogantes Normalmente A memória deles Deu dessas E daí Tem bastante gente Mas também Você tem só a sua memória ali De quando você jogou R4 lá Muitos anos atrás E tal Aí você entra no vídeo Do cara que Tá jogando No modo intenso E ele tá jogando Mal pra caramba Ó, é agora, é agora E daí ele tá jogando Mal pra caramba Igual eu joguei mal Na minha série E você sem jogar Você não tem noção Do quão mal eu joguei Você acha que eu joguei Muito mais mal Porque você não jogou ainda Então você não viu a dificuldade De jogo Seus próprios olhinhos Suas próprias mãozinhas Mas aí no primeiro momento Você julga a pessoa Então eu entendo Quem comenta esse tipo de coisa Ela já olha pra mim Já e fala Eu quero saber O que tá falando Aquele set é muito mais forte Mas é esse aqui Que eu acho genial Aqui Esse laser aqui Impede que você passe Né Que você Tem um laser Eu acho que não é esse aqui Não, não sei Tem um laser aqui Que impede que você passe Ali pra cima E um dos jeitos de passar Era subindo E deixando o tiozão ali Quer ver? Aquele tiozão ali Que aparece Ele normalmente Entrava na frente Quando ele ia te atacar E daí essa metralhadora Dava tiro nele E você passava Só que Você tinha que ficar esperando Um tempinho Aquela coisa toda Enquanto que Muitas vezes Esse bicho não fazia isso Ou ficava olhando Pra sua cara Um tempão Você ficava tomando dano Das outras pessoas Outros bichos e tal E daí não funcionava Muito bem Até que teve uma vez Que o bicho Esse javali Passou pra frente E ele ficou sem opção Ele ia perder a run Foi um dos primeiros Records dele Aí daí ele tacou Uma granada explosiva Naquele cara ali Que ele vai atacar agora Esse bicho saiu voando Na direção Ele tacou mais ou menos Aqui atrás dele assim Pra ele sair voando No laser O laser começou a atirar No bicho voando E ele passou Sério Foi a cena mais da hora E hoje em dia Virou core Ele já vai tacar ali E já vai fazer Exatamente isso O bicho já vai cair No meio do laser E ele vai passar Tá ligado? Agora nem precisa mais Esperar o javali Muito da hora Nossa Teve um cara nos comentários Falando que o antigo JJ era melhor Ah para Como é que esse cara Gostava daquele JJ Pelo amor de Deus É né Tem quem goste Eu prefiro O javalizão Te falar Eu não sei se é porque Eu não gostava da arma Tá podia ser o JJ Se tivesse essa arma Do javali aí Eu preferiria Se fosse o JJ Com a arma do javali Eu achei ela Mais tranquilinha Aquele JJ Era muito Delinquente Apesar que esse javalizinho Aí também Quando ele pega Para te acertar No modo profissional Olha é uma tristeza Viu Na sua vida inteira Eu até vi um cara Comentou Sempre que eu vejo Esse skip da turret Aquele skip ali Que ele fez Eu fico amazen Eu vou misturando Eu vou misturando Em inglês e português Vocês notaram Porque algumas palavras Eu não sei o significado Mas eu sei Tipo Eu entendo o significado Mas eu não sei Traduzir certinho O que eu estou fazendo Cara foi propostal Esse dano Eu não sei Como eu não Poder ler Isso Todo mundo rindo Acho que não foi Propostal Ele simplesmente Não se abaixou Ele meteu O peito No negócio Todo mundo Luzada Nos comentários Ou será que o pessoal Está dando luzada De outra coisa Acho que foi isso mesmo Oxi Não entendi É mais legal Porque se você Chega por trás Desse cara E dá uma facada No pescoço dele Ele morre só com uma A facada Quando está no stealth Dá mais dano Insta kill Nesse caso Vou falar para vocês Que eu estou com uma fome Falta muito tempo ainda Não Está quase lá Está quase lá Está quase lá 15 minutinhos Um pouquinho mais No meio dele Pegou o item Uma granadinha Granadinha simples Ih, meu gel Vai ficar para depois Viu Daí para frente Ele fica só Com a TMP mesmo Nossa, minha barriga Nossa, minha barriga Deu uma roncada Violenta Bem quando o bicho Apareceu Apareceu que Tá ligado Quando o controle Que faz barulho Foi mais ou menos Esse sentimento Que eu tive agora Está gravando Já pensou Se não está gravando Nossa, vai ficar triste Já aconteceu Algumas vezes Esse tipo de coisa Já É bem triste Mas foi com o gameplay Com o react Nunca aconteceu Ainda bem Opa Ele só derruba E cai fora Faz sentido Tem um glitch também Bem da hora Na parte do Generator Vamos ver se ele vai fazer E gente Nesse tipo de vídeo assim Eu costumo comentar Várias coisas Vira um podcast E muitas vezes Eu acabo esquecendo O que eu estava falando Porque no meio De uma conversa aqui Eu vou lá E por acessar alguma coisa Do jogo Eu acabo esquecendo Então Fica aquelas frases E coisas inacabadas Sem conclusão Ele se abaixou Para enfiar o cartão Ok Nasceu 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 Fechou Bom Fazendo isso daí Ele entra Dentro da parede Usando o esqueminha Do rifle Então os inimigos Não sabem o que fazer Ele está dentro do cenário O inimigo quebra ali Já que ele tinha que esperar E não tem muito o que fazer mesmo Então Tudo bem Quando o cara manda um sub Para ele Aparece um gatinho É bom Bonitinho Inclusive o pessoal Que virou membro aí Esperando que fosse fazer Mais lives Eu estou lembrando disso Eu pretendo fazer live Mas eu quero muito Fazer umas lives Ainda No youtube mesmo A gente está fazendo Todo domingo Só que daí eu parei Porque Domingo não foi lá Um bom dia Principalmente agora Que eu estou meio que Folgando nos fins de semana Então eu preciso pensar Mais ou menos O que conteúdo Porque eu fiquei sem conteúdo Na verdade Para fazer fim de semana Nas lives Tem muito jogo Que eu quero fazer Em série Tipo Bloodborne Eu estou louco Para fazer série De Bloodborne No canal Beleza Essa parte aqui É tranquila Vai ter que pegar A chave inglês Agora do corpite Do bicho Cara Eu fui muito burro Na série Que eu não olhei Dessa forma E eu saí quebrando E matando cada um deles Para depois Achar a chave Aí eu fui só burro mesmo Não deduzi bem não Faltou pensar um pouquinho Mas eu me chamar de burro É uma coisa Você se respeitou Os comentários Machuca Tá Machuca Eu posso me chamar de burro Vocês podem Falar que eu sou burro também Só com carinho Dando risada De preferência Impressionante Sempre que o comentário Tem uma risada De boas Eu Eu fico de boa Quando eu vejo Não Tá ligado Cacacá irônico Cacacá irônico Machuca Mais uma vez Ele tem que esperar Então né Caraca Ele conseguiu um tempo Ouro ali hein Deve ter sido Eu vou voltar aqui rapidinho Mas a gente já volta Aqui por 1.35 Né A gente já volta Só viu aqui uma coisa Quando ele tava aqui dentro Como é que foi que ele saiu Ele saiu sem tomar dano Ou ele saiu tomando dano Porque geralmente O pessoal toma dano Né Ele conseguiu sair sem tomar dano Talvez tenha sido Por causa dos aqui Que ele conseguiu o ouro Eu não sei se sempre Ele sai sem tomar dano Né Mas Pelo que eu sei Pelo que eu sei Não é muito fácil Sair sem tomar dano Não Se vocês estiverem acompanhando Nos comentários Ele também E verem alguém falando DIST DIST é o Distancian Tá o pessoal comentando Ó Mais um Ele conseguiu mais um gold Ih Eu fico empolgado com os caras Mano Conseguindo essas coisas Em live então Quando eles estão ao vivo Eu tô acompanhando E os caras estão conseguindo Melhorar os tempos É muito legal É muito legal a vibe Sabe Todo mundo fica torcendo Junto Claro Sempre tem aquela meia dúzia De gente babaca Que torce contra E tal Né Mas assim É muito legal É a energia que fica O rolê Mesmo a outra Eu até comento Principalmente na época Do Dark Souls 3 Lá Nossa Já fazia uns bons anos Viu É muito legal Ver o tanto que o Distancian Cresceu por conta de speedrun O Distancian Todo jogo que sai Ele faz assim Então tipo Resident Evil 2 3 Ele conseguiu records Resident Evil 4 Remake agora Elden Ring Ele fez speedrun Então assim Deu pra ver o crescimento dele E é muito massa Parece que nos Estados Unidos Na América no geral Né Na América do Norte No geral Parece que o cara é mais bem Se você faz as coisas bem Se você trabalha bem E tal Você vê crescimento Na sua vida Sabe E como eles falam em inglês Então até pra Vídeos no geral Também Se o cara faz bem feito E faz com consistência Mano Você vê o crescimento acontecendo Sabe E com números muito altos Assim Vocês viram aí Que ele usou mais uma vez O glitch Esse glitch é mais tranquilinho De abrir De fazer com Que esse portal é mais fininho Mas é isso que eu tava falando Tipo lá por ser Mais É Por ter mais capitalismo mesmo Capitalismo no sentido De que tem mais Empresas Menos dificuldade Pra se abrir uma empresa Então Dinheiro circula mais lá As pessoas lá Têm mais o costume De tipo De passar o dinheiro Pra frente Porque eles acreditam Passando mais o dinheiro Pra frente E culturalmente Eles vão receber mais também Então Por isso tem o lance De grandes gorjetas Quando vai em restaurante Tudo mais E se o cara lá Tem um canal no YouTube Por exemplo Por ter Tantas empresas a mais E ser mais livre Assim Pra você conseguir Sem tantas Interrupções do governo Por assim dizer Você acaba Até Tendo um canal no YouTube Você vai ganhar mais Porque daí vai ter Muito mais CPM O CPM vai ser mais caro O CPM Pra quem não sabe Eu custo por mil Eu custo por mil Visualizações ali Que os caras É Pagam pra aparecer Nos seus idos Sabe essas propagandas Vocês lê nos Nos idos O anunciante Foi lá e pagou Pra aparecer ali E quanto mais Concorrência tem Quanto mais gente tem Querendo aparecer ali Mais caro fica Então assim Um YouTuber nos Estados Unidos Com mil visualizações Ele faz Oito dólares Um YouTube no Brasil Que faz mil visualizações Ele faz um dólar Então lá os caras ganham Tipo oito Nove vezes a mais Se for um canal de Finanças lá fora Então Ganha mais ainda Então assim É muito comum Um cara ter tipo Sei lá Duzentos Quinhentos mil Visualizações no mês E viver super bem Sabe Isso aí tudo É uma consequência De toda uma cultura E Né Bastante coisa Diferente Deve ter mais Coisa relacionada também Mas mano Eu sou um cara Que faz vídeo de jogo Mas é isso Aí daí tu vê O cara com recorrência E tal Gravando há muito tempo Até pela língua também Por ser a mais falada No mundo O O cara fazendo certo Isso aí que eu sempre comento Né Se o cara nasceu lá Parece que ele joga o mundo A vida no modo easy Parece que é tudo mais fácil Para os caras Tá ligado O cara tem chance De ter um número Muito maior de visualização Tem chance de crescer Muito mais também Por causa disso Tem chance de Receber mais dinheiro Por ser mais disputado O anúncio As coisas lá São mais baratas Por conta disso daí O cara faz menos com mais E ganha mais com menos E tudo muito mais Alavancado Não tem como pular essa cutscene Não Não o tempo tá parado Será que o tempo para em cutscene Ele deixou rodando Para Sei lá Fazer alguma coisa Teve uma vez até Um exemplo bom do que eu tava falando agora Que eu tava atrás de comprar uma daquelas placas Né Placa de vídeo E nisso Quando eu tava lançando ali Na época da Tava tendo bastante Assim que lançava qualquer placa de vídeo Sumiu o estoque na hora E nisso você conseguia Se você fosse lá de fora Você podia ir tipo Em alguma loja lá Tipo a B Não é a Aquela loja que é bem comum De comprar eletrônico lá fora Esqueci o nome agora Você podia ir lá E Se você tem o seu CPF Você podia comprar uma Duas Uma pro CPF né Você podia comprar uma placa de vídeo pra você E quando você abria o ebay Já estavam todas lá anunciadas Tipo o pessoal fez fila Comprou uma placa E automaticamente vendia Pelo dobro do preço no ebay Porque O mundo pagava Sabe Já que você não mora lá E a única forma de você ter é assim Já que Os bots compraram em todas as outras lojas Pra minerar Quem foi lá pessoalmente Tinha essa vantagem E os caras já compravam Pensando em vender já Pelo dobro do preço Então tipo E vários deles eram vendidos Tipo muito instantaneamente Então assim Morando lá fora Você faz tipo Três mil dólares Em coisa de Sei lá Um dia Em uma oportunidade dessa Sabe Simplesmente tipo Por eu morar aqui Sabe Ai que loucura Não é lá um exemplo muito bom Sobre o que eu falei antes Mas é um exemplo sobre O quanto lá parece que Viver é mais fácil Tá ligado Bom Se a gente for levar em consideração Só a parte de segurança De fato Só viver já é mais fácil Por que eu ainda tô falando disso Bicho Eu tô prestando atenção no jogo E falando menos E tentando comentar Desse assunto agora Porque eu achei legal Toma Tirando baixo Killer 7 A Killer 7 é legal Nesse jogo aqui Porque além de ter Uh Ele usou o dano do Da explosão Pra dar dano no Krause Que maroto Será que dá muito dano? Eu não presto atenção nisso Ó Ele cai ali Puf Ah Nem dá dano no Krause não Nossa senhora O tiro da Killer 7 Dá muito dano A explosão realmente Não dá dano não Nossa Mas o tiro na cabeça Meu amigo Ah Ficou com 43 de vida Ah Mas ele foge Beleza Achei que não ia Tá Até aí tudo bem Tudo normalzinho Putz Agora que eu não toquei né Eu mencionei capitalismo No vídeo Automaticamente vai aparecer Aquele pessoal Nossa que chatice velho Pessoal tem uma visão de capitalismo Um pouco diferente tá Do que o pessoal Prega tanto assim Só Eu só quis dizer só Livre mercado tá Troca capitalismo aí Por livre mercado tá Ou ter um mercado mais livre Ser um governo Enchendo o saco Pra qualquer tipo de empresa Que vai ser criada Tá ligado Mas daí fica um pouco mais E também pra qualquer empresa Que vai vir de fora Investir nela e tal Esse tipo de coisa Coisa que rola bastante Por aqui Só isso aí Só que eu quiser tá Não é nenhum tipo de ideologia Não é Bolzanaro E Lulo Não tem nada a ver com isso tá Eu quero mais É que ele se Ele vai ter que fazer mais uma Agradada por causa disso aí Ou ele ficou postado por quê? Tô tentando pegar aqui gente Eu não entendi Ah eu acho que o Mike Memo devia ter aberto já O rolê e não abriu Não é? É o Mike devia ter aberto aí Não abriu Hum Onde o fogo até veio? Nunca foi molhado lá Talvez algum tipo de RNG topo Não sei Essa parte aqui Pra mim tem cara de ser Tipo a mais difícil Da Speedrun inteira E quase sempre que eu tô vendo A live dos caras É onde eles resetam o jogo Campo de batalha É sempre uma delícia né Essa guerra aqui Ó esse aqui a gente já pegou já hein A gente pegou essa técnica aí no No modo profissional Dos granadinhos ali em cima E tá liberado Não precisa subir lá Ah nossa que legal Ele vai passar sim Ah não Ele vai esperar Pô mas o bicho atrapalhou hein Pra esperar o Mike Ele entrou dentro da parede Pra esperar Genial Tá salvando dois minutos Até agora do Do run dele E pelo visto Ele vai se manter hein Porque a gente já sabe O tempo final da run Só por isso que a gente já sabe Que vai se manter Pô hein Flashzinha Ah tem como pular aí Pensei que fosse Ter que dar toda a volta Às vezes eu acho que Dizem que ainda é o Rei 4 de 2005 Mas é isso Às vezes vocês não tem também A sensação não Parece que morar lá Lá fora é tudo mais fácil Teve uma época que eu tinha Até um certo preconceito Com Com uma galera Tipo Quando eu via um pouco Da realidade de lá Assim Pô parecer que O pessoal tudo era Meio fuchuzão sabe Mas Foi preconceito idiota Meu mesmo Olha só O que vai ter aqui Esse glitch é bem legal Só que você só vai ver O resultado desse glitch Aqui bem depois Reparem que ele entrou Dentro da parede ali Mandou um save Carregou o save E não funcionou Bom de novo Não é um glitch fácil Tá pessoal Já vi muita gente Tipo Tentando E perdendo muito tempo Pra fazer Ó Entrou mais ou menos Na terra ali Mudou o display Colocou o display on Dot display Tirou o pontinho No meio da tela Tirou o HUD Nossa mudou um monte de coisa Não entendi Foi nada O que que deu Dot display Pera aí Pera aí Pera aí Ele só colocou off On Off On Off Ó ele tirou e colocou E voltou Não entendi nada Disseram que Esse glitch Tá banido Tá E não pode Mais Só que Na speedrun.com Tá Nas regras Só que Eles estavam Averiguando ainda Pra ver se Esse glitch Só funcionava Por conta Do Do seu PC Sabe Se você tem um PC ruim Por exemplo Vai funcionar Se você não tem Só dependia da potência Do seu PC Basicamente Tipo Se tinha alguma coisa A ver com FPS Variável Alguma coisa assim Eu Eu vi bem por cima Não tenho certeza Se foi bem isso Mas Que teria interferência Dependendo da sua máquina Sabe Só que O bicho tá bem Convicto De que Iza ia sair Porque né Ele provavelmente Conversa lá com os moderadores E tal E de que Não ia passar de boa Esse glitch Vai poder Então ele tá usando Ele já usou da outra vez E usou agora de novo E ele tá lá No speedrun.com Então acho Só notarizar um textinho Tá O textinho do modo normal Ainda tá lá Mas o do profissional Não tá mais Se não me engano Então pode ser usado O glitch aqui Pra atravessar as portas Beleza A gente já sabia também Eu acho Vocês já sabiam Mas é da hora de fazer Não tem um magnum Não tem um magnum Para o cara Esse aqui é até mais legal De fazer na verdade Porque você tem que andar Pra frente Porque daí tem uma animaçãozinha Do Leon Tentando empurrar a porta Então você anda pra lá E depois você anda pra frente E ele trava na porta Do outro lado Aqui também tem mais um glitch sinistro Que muita gente Eu já vi muita gente dando Reset nessa parte Que causa esse glitch Que dava errado Por RNG Vamos ver se descobriram Algum jeito mais O mais certo De sempre dar certo Sabe eu esqueci o nome De novo Não é certo Ó que legal Atirando nesse cara Velho Pra passar Mano Nunca vou imaginar isso aqui Ele espera o carinha vir Um tiro Dois tiros Três tiros O cara não morre E cai lá Porra Que da hora Antes o pessoal Ficava esperando O novo estador Te empurrar Já ficaram tentando Já o O cara da Rock Chulão Nossa Que da hora Velho O pessoal Todo aplaudindo Nos comentários Ali Olha que da hora Mano Ai ai Acho muito mais Quando o comentário Tá assim Agora a gente vai ver O resultado Daquele glitch Por isso que eu não falei Nada Te deixei na curiosidade Aquele glitch Dele cair Faz isso daqui Ó Você leva a Ashley Como se fosse uma mochila Como se fosse uma arma qualquer Aí você anda Mais rápido com ela E Né Porque antes o Leon Vinha aqui Todo Agarrando ela Aqui assim Ah Você batia na parede Ai meu Deus do céu Que difícil Não sei porque ele travou Tanto assim Nos FPS Eu acho só pra passar a lista E enrolar Assim Não sei Tinha alguma chance De dar erro Parece ser um glitch Meio pesado Esse aí Se eu fosse chutar Algum glitch Que ia quebrar o jogo Por completo Era esse aqui Ó Já pulou tudo Já Ó lá Você salva bastante tempo Fazendo esse glitch Aqui Porque senão Tô andando isso aqui Mano Muito devagar Vocês lembram né Mudou pra variável Por um momento ali Até meu coração parou Porque pelo que eu sei Não pode deixar variável O FPS Até pode Mas ele tem que tá travado De 120 Não pode passar de 120 Tá lá nas regras Aí o YouTube O pessoal já mandando Ele já Porque chegou aqui É praticamente record Já pessoal Não tem mais Né 1 minuto 45 O cara não tem o que errar Aqui mano Ó Foi gold Ending É Então Ainda falta o glitch Da RPG No Sadler Vamos ver O glitch que eu vi Da RPG Foi no Sadler E Eu não sabia Que dava pra fazer Também num verdugo lá Estamos chegando Que bonitinho Um gatinho Fé Agora o Deathly Vim correndo Eu tenho um novo Bem-vindo Eu tenho algo novo Vou vender Vou vender até o TMP Vou manter o Sniper Vai ficar com a Sniper Será que ele vai fazer o glitch Com a Sniper? Será que é mais fácil? Oh, espera Eu ainda precisava Minha TMP Tá dando uma descansadinha Tá dando uma descansadinha F*** Eu esqueci Eu ainda precisava Minha TMP Quanto dinheiro eu tenho? 17k Eu ainda não Não consegui 17k Eu ainda não Eu posso ver Ammo Não consegui Provavelmente Não fez Alguns skips Na run dele TMP é 10k Não é 20k Tem chance O Sniper Bater o record De novo O cara comentou shit Sim, sim O cara tá ligando o shit Ali pra ir contra o Sniper No final da run Ó, esse início aqui Ele sempre faz aí Ele estoura esse Barril Ah, caraca Ele já fez o glitch Meu Deus Outra vez que eu vi Gente, ele demorou um monte Pra conseguir fazer o glitch Por quê? Porque ele ficava tentando Mudando a arma Dessa vez ele usou Barril pra fazer E foi muito mais rápido Ó lá, ó Ah não Ele usa o fogo Na verdade Ó lá, ó Enquanto ele tá pegando fogo Ele muda pra TMP Mano, o que que ele te dá hora, velho? Ó lá, ele tá pegando fogo Ele muda pra TMP Aqui, ó Mudou pra TMP Pelo direcional Pelo 1, eu acho E quando some Ele aperta o 2 Ah, deve aparecer aqui No teclado dele, ó Aqui, ó Tinha esquecido o que ele faz aqui O arroba aqui é o 2, tá? Então ele veio aqui Apertou o 2 já Caramba Apertou o 2 Pronto, taca a TMP na mão Não, taca o Racket Launch na mão E daí ele manda o muda pro 1 Sem apertar o 1 O que que ele apertou? Ele rodou a bolinha do mouse? Ele rodou a bolinha do mouse Dele vai rodando a bolinha do mouse Dois Rodou a bolinha do mouse Se a gente colocar um pouquinho mais lento Fica mais fácil Peraí que eu voltei muito Deixa eu colocar um pouquinho lento aqui Só pra gente ver melhorzinho Só pra eu entender melhor Tá, vamos lá, ó Mudou o 2 Agora mudou pra TMP Com a bolinha do mouse Correndo, tá? TMP no mouse Ah não TMP TMP foi no mouse mesmo E agora como é que ele muda Pra Rocket de novo? Ó, ele apertou S aqui Pra virar de costas Dedo de mirar Tá com a TMP ainda na mão, hein E daí ele puxar a Roche Lounge Mas ele tava com a TMP na mão É, mas faz sentido, né? Ela fica Marcada como se fosse a TMP mesmo É isso, na real Rifle Pimba no rifle Aí tem que ir pra Roche Lounge Ah, ele fica contabilizado Como se estivesse com a Roche Lounge lá Porque ele vai pegar fogo Com a Roche Lounge na mão, ó Pegou fogo com ela na mão E mudou pra TMP Então Ali embaixo tá a TMP Mas o que tá na verdade na mão dele É a Roche Lounge Agora fez sentido E a gente já tinha reparado isso aqui E pra que ele faz isso aí? Pra ter dois tiros de RPG Pra quê? Pra dar um tiro aí, ó E passar logo essa parte Sem ter que esperar a Ada Por isso que ele precisa De dois tiros de choque Lounge É da hora, né, mano? Ah, pelo menos eu acho, velho Eu acho muito da hora, mano First run of the fucking day, dude Like, actually, first run Like, I did not I don't think I reset village or anything We're not out of here yet It only took suffering for seven hours yesterday Ó, agora tem esquema também Pra passar rápido dessa parte aqui, ó Dá um tiro no cara Fez sentido? Fez, né? Simples Caraca, o Leon atravessa os cara no chão É muito doido isso Porque quando o cara tá quase pra conseguir o record Dá vontade, realmente, de mandar um sub pra ele, sabe? Por isso que aparece um montão de sub Mano, faz todo sentido, velho Dá vontade de recompensar o cara de alguma forma É muito legal, velho Mandou a manobra Eu fiquei meio tenso assistindo aqui? Eu fiquei até caladinho, quietinho Essa manobra aí eu tentei fazer ela Não consegui na primeira jogatina, cara Só consegui na segunda No modo profissional daí Tá em live Mas, pô, que triste não ter conseguido na série Eu tentei os botões que eram Antigamente não funcionou É o botão de ação do jogo normal, velho Como é que eu não tentei? Como é que eu não apertei tudo o que dava? Eu sempre fico com receio do lance de Aperta tudo o que dá Porque às vezes você, ao apertar tudo Cancela o botão A ativação do botão Que é o certo, então Raramente eu tento, tipo, apertar tudo o que dá E é isso aí, rapaziada Ó, foi um ouro ali ainda, hein Um gold um pouco antes ali na parte do Oh, baby Esse aqui se sente bem Você tá bem? Esse aqui se sente bem Eu não sei por que esse aqui se sente muito bom Eu acho que é porque é um pouco mais optimizado Mas, holy shit Oh, my God Definitivamente não é uma corrida perfeita De qualquer maneira, mas Pronto, muito bom Essa corrida foi muito boa, velho Foi muito boa, hein Holy shit Quanto tempo será que fica aí, pessoal? O que vocês acham? Ela é de hoje, tá? Quer dizer, de ontem, né, pra vocês Ou de anteontem pra vocês, não sei Mas... Espero que ela ainda seja Ela ainda seja o recorde mundial Quando eu postar Cara, irado demais Parabéns ao Spice Parabéns também ao Stushion Que tá tentando já E conseguindo várias, várias vezes aí Se vocês forem tentar Lembra de dar uma olhada Nas regrinhas direitinho Pra você não acabar sendo rejeitado à toa Tá? Mas... É isso aí, pessoal Acabei... Como sempre, né? Vídeo de React Speedrun Eu gosto de comentar um pouco mais Falar de outras coisas também Não sei o quão longe eu fui nesse vídeo É... É complicado Não me coloque em uma caixa De nenhum tipo de ideologia, por favor Tá? Eu agradeço Mas... No geral Sobre jogo, videogame Que é o que a gente faz aqui Muito da hora E... Eu espero que vocês gostem Que daí eu faço mais com certeza Eu queria fazer do God of War Do God of War é mais curtinho Tem bastante glitch E... É legal de ver Sabe? A gente pode ver Eu antes eu ficava com receio de trazer Porque... Era tanto glitch que eu não entendia Mas alguns eu até entendo Então eu acho que dá pra fazer Né? Vai ficar legal talvez Não sei Mas é isso Se você curtiu Só possível Deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder os próximos E... No próximo vídeo a gente tá de volta então Tamo junto demais Clica aí em cima pra ver algum outro E até o próximo vídeo Tchau, tchau Eu fui